Sua segurança é fundamental. Para o bom andamento deste evento e para que você possa aproveitar bem a sua visita, pedimos que respeite a capacidade deste auditório. Localizem e identifiquem as saídas de emergência. Elas estão fixadas em pontos estratégicos. Nossas instalações possuem todos os dispositivos necessários para garantir a sua segurança. Observem a sua localização. Em caso de emergência, mantenham a calma para que todos os problemas eventuais sejam controlados e sigam as instruções dos brigadistas de incêndio percorrendo o trajeto indicado. E lembre-se de respeitar as indicações de não fumar. Por favor, desliguem os celulares ou coloquem no silencioso. O sistema Firjan cuida de todos os detalhes para que você aproveite ao máximo o seu dia aqui dentro. Obrigado por sua atenção. Tenham todos um excelente evento. Representatividade empresarial. Integração da indústria com o encabeamento produtivo. Produtividade para a indústria e bem-estar para o trabalhador. Tecnologia, inovação e educação profissional. Educação executiva e empreendedorismo. Tudo isso você encontra no sistema Firjan, o parceiro das indústrias e empresas no estado do Rio de Janeiro. Formado por cinco organizações que atuam de forma integrada. O sistema Firjan trabalha junto às empresas para promover o crescimento, a competitividade e contribuir com o desenvolvimento sustentável do estado. E você pode ter acesso aos benefícios do sistema Firjan de duas maneiras. Associando-se ao seu sindicato patronal, caso seja indústria, ou associando-se ao SIRG, o centro industrial do Rio de Janeiro, caso faça parte do encabeamento produtivo, fornecendo produtos ou serviços para a indústria. O sistema Firjan atua junto a você, empresário, no local onde a sua empresa está estabelecida. Representando o seu setor e criando um ambiente de negócios favorável. Orientando e defendendo seus associados nas questões que mais impactam a sua competitividade. Para isso está presente em diversos municípios. Com representações regionais em todo o estado do Rio e um escritório em Brasília. Representar a indústria e o seu encadeamento produtivo, criando as condições para se tornarem cada vez mais produtivas e competitivas. Este é o nosso objetivo. Entre os associados ao sistema Firjan, estão empresas de diversos portes que contam com uma série de benefícios exclusivos. Oportunidades de negócios. Ações e iniciativas como encontros de negócios, reuniões temáticas, missões empresariais, suporte e informação para linhas de crédito e programas de financiamento. Representatividade empresarial. Atuação junto ao poder público nas esferas municipal, estadual e federal. Ações para a melhoria do ambiente de negócios em diferentes áreas. Capacitação e conhecimento. Pesquisas, estudos e análises em primeira mão. Acessorias técnicas em diversas áreas. Caravanas, roadshows, giros técnicos e tecnológicos. Palestras e cursos em diferentes áreas e setores, entre outros. Convênios e benefícios. Além da rede de parceiros, sua empresa conta com condições especiais para aproveitar tudo o que o SESI, o SENAI e o IEL oferecem. Como serviço de saúde e qualidade de vida, segurança do trabalho, inovação, educação profissional, serviços dos laboratórios tecnológicos, cursos de educação executiva e programas de estágio. Associe-se agora e aproveite os benefícios do Sistema Firjan. Sistema Firjan. Informa, forma, transforma. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos nessa audiência pública, que vamos dar início nesse momento. A audiência pública de número 89 de 2016, porque ela foi aberta no finalzinho do ano. A ANEL, então, tem a satisfação de recebê-los para participar dessa audiência, que tem como objetivo esclarecer e colher contribuições da sociedade para aprimorar a revisão tarifária da LAIT. Obrigado, senhoras e senhores. Não, está ligado. Acho que tinha que desligar, porque está dando microfonia, está dando eco. Bom, então, para revisão tarifária da LAIT, referente ao quarto ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica e também para a redefinição dos correspondentes limites indicadores de continuidade DECFEC para o período de 18 a 21. Então, nesse início, eu convido todos os presentes para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional brasileiro. Bom, então, vamos lá. Abertura 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 Eu gostaria só de lembrar aos senhores para colocar os celulares na posição ou no modo silencioso por favor E a mesa diretora dessa audiência pública é composta pelos seguintes membros, por mim José Jurosa Júnior, diretor da ANEL e presidente dessa audiência pelo Tiago Roberto Magalhães Veloso, especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e da senhora Josiane Carla de Aguiar Santos secretária dessa audiência É importante destacarmos que a audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEL, de ampla consulta à sociedade que precede a expedição de seus atos administrativos E durante essa audiência serão apresentados resultados preliminares obtidos no processo de revisão e de abertura tarifária que acontece por consequência da assinatura de eventual termo de aditivo ao contrato da Light que prevê a redefinição da data de revisão tarifária bem como uma série de contrapartidas da concessionária e seus sócios controladores para assegurar a qualidade no serviço prestado e a sustentabilidade econômica e financeira da concessão Dentre outras destacam-se as seguintes obrigações não existentes no atual contrato de concessão da Light Primeiro, a sustentabilidade econômica e financeira no qual pelo novo contrato a distribuidora irá se comprometer a preservar durante toda a concessão condição de sustentabilidade econômica e financeira na gestão dos seus custos de despesas dissolvência de endividamento dos investimentos em reposição melhoria e expansão além da responsabilidade no pagamento dos tributos na distribuição de proventos o descumprimento gera necessidade de aporte de capital dos sócios controladores em montantes suficiente para atender a condição de sustentabilidade mínima restrição de dividendos e limitação dos contratos entre partes relacionadas segundo governança corporativa e transparência esses são pontos que não existem que eu estou citando não existem nesse contrato que ora está em vigor então para o novo contrato que as distribuidoras que já foram que sofreram a prorrogação esses já fazem parte esses pontos que eu estou lendo fazem parte do novo contrato já e outras distribuidoras que estão que já estão com o novo contrato então a governança corporativa e transparência no qual a distribuidora se compromete a empregar seus melhores esforços e manter seus níveis de governança e transparência alinhadas as melhores práticas e harmônicas a sua condição de prestadora do serviço público essencial a regulação da ANEL poderá compreender entre outros parâmetros mínimos e deveres regulatórios relacionados ao Conselho de Administração à Diretoria ao Conselho Fiscal e à Auditoria e à Conformidade 3. O compromisso dos sócios controladores nos quais assinam um contrato de concessão como intervenientes e garantidores das obrigações e encargos estabelecidos se comprometem solidariamente em caráter irretratável e irrevogável a aportar anualmente na Conselharia em até 180 dias contados do término de cada exercício social sob forma de integralização de capital social em caixa ou equivalentes de caixa ou pela conversão de impressos passivos em capital social à totalidade da insuficiência que ocorrer para o alcance do parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica e financeira quarto eficiência com relação à qualidade a métrica objetiva para a melhoria dos indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade de consumidor ou DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade de consumidor ou FEC nos primeiros cinco anos em cinco anos a qualidade oferecida aos consumidores deve ser melhor do que os limites regulatórios definidos pela ANEL a inobservância dos indicadores implica em abertura de processo para a caducidade da concessão cinco eficiência com relação aos parâmetros econômicos a trajetória objetiva durante os primeiros cinco anos para que a distribuidora atinja a situação de sustentabilidade econômica e financeira sem necessidade de aporte dos sócios controladores ou seja em cinco anos a distribuidora deve ter geração de caixa suficiente pelo menos para realizar os investimentos entre em renovação de ativos e honrar os pagamentos dos juros da dívida a inobservância dos indicadores também implica em abertura de processo para a caducidade da concessão e sexto a revisão da cláusula econômica o aprimoramento da cláusula para melhor partição de risco entre concessionário e consumidores e dentre as medidas se destaca a reversão para a modicidade tarifária das receitas com ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos mitigação dos riscos de mercado focando o risco a concessionária e paramos por ela gerenciada a neutralidade de todos os itens da parcela A compra de energia transmissão e encargos setoriais e maior previsibilidade da receita da parcela B que essa é toda a gestão da distribuidora em síntese ou eventual celebração do termo aditivo sem em contrapartida a antecipação da aplicação de regras já vigente para revisão tarifária conforme pedido da Light está alinhado com o interesse público ou seja eu digo eventual porque foi um pedido da Light então nós estamos fazendo toda essa análise para ela aderir ao novo contrato então coletaremos também nessa audiência pública as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo todas as apresentações e documentos entregues nessa reunião bem como os que foram enviados a ANEL por meio de nosso site ou via correio serão analisados na agência e o processo de revisão tarifária da Light teve início há alguns meses compreendendo entre outros a seguinte etapa a declaração de interesse da concessionária pela assinatura do aditivo contratual a apresentação pela concessionária das informações requeridas a elaboração por parte da ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta concessionária a manifestação da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação no site da ANEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas de revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária desta forma dando prosseguimento ao processo de revisão tarifária estamos realizando nessa sessão presencial que obedecerá aos seguintes procedimentos uma apresentação por parte da ANEL em até 20 minutos da área técnica uma apresentação da Light também em até 20 minutos uma apresentação do Conselho de Consumidores também em até 20 minutos e a manifestação dos expositores limitada a 5 minutos cada inicialmente será permitida a manifestação de um representante de cada entidade no entanto fim das manifestações dos expositores inscritos e se houver tempo poderemos permitir o retorno dos expositores para complementar a sua manifestação e a manifestação de outros participantes da audiência inclusive aqueles pertencentes à entidade cujos representantes manifestaram-se anteriormente na audiência e nós temos uma previsão de encerramento dessa audiência para as 12h30 então dando início a essa audiência apresentaremos nesse momento um vídeo institucional que apresenta as atribuições da Agência Nacional de Energia Elétrica Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia no seu computador carrega o seu celular aquece a água do seu banho está nas escolas nos hospitais para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente cuidando para que a energia elétrica seja gerada transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo é a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa A resolução normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica Nela você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica A resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor Visite o portal da ANEL para mais informações A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e a plena continuidade do serviço Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos a ANEL debate propostas com a população por meio de audiências e consultas públicas promovendo uma regulação com autonomia e transparência A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente a ANEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa ANEL essencial para a energia essencial para o Brasil Bom, dando sequência irei apresentar algumas informações referentes à qualidade dos serviços ofertados pela Light e alguns pontos sobre a ANEL Acho que eu vou passar ali para aquela outra posição Não é isso Não é isso Não é isso Bom, na verdade eu vou falar um pouquinho sobre a ANEL e as instituições do setor elétrico Na verdade para situar para os presentes alguns que ainda não conhecem Eu sei que aqui tem bastante gente que é do próprio setor então vou chover um pouquinho no molhado mas eu acho que é importante a gente fazer essa pontuais Então as políticas e é importante dizer isso elas não é não são em momento algum emanadas pela ANEL porque a ANEL ela não formula política política de tarifária política do setor elétrico isso cabe ao Congresso a Presidência da República e também não sei se aqui tem acho que não tem e também ao CNPE e ao MME A ANEL cabe a regular e fiscalizar todos os setores que estão geração, transmissão, distribuição e comercialização também o NS que é o operador nacional do sistema interligado e a CCE que é a Câmara de Comercialização onde se faz todo o registro de todos os contratos de compra e venda de energia elétrica no Brasil e também tem uma relação institucional aí com a EP com o CNSE que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico que é presidido pelo ministro de Minas e Energia além de outras agências estaduais da qual nós temos convênio temos convênio com 13 agências no Brasil 13 agências estaduais que na verdade são a extensão da mão da ANEL é vou acertar aqui quais são as principais competências da ANEL então regular fiscalizar mediar autorizações de outorga isso é delegado pelo poder concedente poder concedente no caso quem está é representado pelo ministério de Minas e Energia também por delegação do presidente da república e nós fazemos essas autorizações e outorgas na sua maioria com exceção das outorgas de usinas de geração provenientes de leilões quando é de leilões aí é o próprio ministério de Minas e Energia porque nós a intenção nossa e nós trabalhamos para isso oferecer uma tarifa justa e tarifa justa não quer dizer tarifa barata a tarifa justa quer dizer uma tarifa que ela cobra os custos e ela seja realmente aquela tarifa que melhor representa naquele momento aquele serviço do qual a distribuidora se propõe a oferecer estimular a competição porque na verdade nós temos em alguns segmentos nós temos competição que é o caso da geração a transmissão não é é um monopólio é apenas uma estrada para transmitir energia e a distribuição também é um monopólio ou seja a competição ela se dá muito na comercialização e na geração assegurar a qualidade que essa é a busca que nós temos embora nós temos um mercado que ainda não é totalmente universalizado nós temos ainda um forte crescimento diferentemente de outros países na Europa por exemplo que lá tem um decréscimo ainda nós temos uma quantidade de investimento muito grande e isso faz com que a tarifa em muitos momentos ela não não consiga ter uma tarifa um pouco mais barata e diminuindo porque na verdade nós temos constantemente tendo que construir linhas linhas de transmissão principalmente se os senhores observarem o ano passado nós conseguimos contratar conseguimos porque por cada necessidade que temos aproximadamente 20 bilhões de reais em linha de transmissão ou seja esses 20 bilhões de reais os consumidores irão os consumidores do Brasil todo o sistema interligado porque quando quando é rede básica que é o caso isso é repartido com todos os consumidores então tem um aumento de tarifa não tem como e conciliar os interesses que nós temos uma área específica dentro da agência uma superintendência que trata de conflitos de interesses dos agentes as reuniões da diretoria da ANEL são sempre públicas elas acontecem sempre as terças-feiras as reuniões ordinárias ou extraordinárias aí é o dia que são mandados mas são públicas da mesma forma são sempre uma deliberação de processo com base em análise técnica e jurídica ou seja as áreas técnicas elas emitem nota técnicas que elas nos auxiliam na tomada da decisão e dependendo do assunto ele tem um parecer jurídico associado a ela para dar um esclarecimento e na verdade também dar uma robustez jurídica naquele processo a ampla defesa é garantida a todos os processos e a todos os cidadãos essa audiência reunião por ser pública qualquer cidadão pode se manifestar sobre um assunto determinado que lá está sendo deliberado desde que se inscreva então é dado direito ao contraditório as reuniões abertas como eu falei e ela é transmitida sempre no canal youtube nesse endereço que aí está projetado se não copiarem aqui não tem problema podem entrar na parte da ANEL lá na parte da ANEL é só clicar quando na terça-feira a partir das nove horas que é o horário que começam as reuniões que tem um link próprio para isso eu falei um pouquinho sobre a audiência pública no começo e o objetivo dela é abrir as portas da sociedade antes de qualquer ato da ANEL ato regulamentar da ANEL nós fazemos sempre audiências públicas em revisão tarifária resolução normativa e outras resoluções que a ANEL entenda pertinente ou que pretenda fazer apenas um estudo nós temos feito audiências públicas tanto em Brasília como fora conforme a necessidade e é importante que todo cidadão participe isso nós queremos ouvir a sociedade às vezes parece que não é uma realidade mas a ANEL faz questão de toda contribuição ela vai ser analisada e vai dar vai ser dada resposta ou aceita ou não aceita ou parcialmente aceita e porque foi aceita não aceita ou parcialmente aceita quais são os pontos que no caso de não ser aceita porque ela não foi aceita então isso é importante não é meramente chega lá nós não aceitamos não falamos nada sobre isso nós temos a obrigação de informar aquele consumidor ou aquele interessado naquele assunto os indicadores de qualidade no caso do Brasil aqui o DEC-FEC os senhores podem observar em cinza é o FEC apurado em azul é o DEC apurado ou seja a duração equivalente o FEC é a frequência a frequência tem caído bastante e essa linha pontilhada a mais grossa que é a mais escura é o FEC é um limite do Brasil isso nós estamos falando de Brasil e mais acima o DEC Brasil também no caso do FEC sempre se comportou ou seja a quantidade de vezes que são desligadas em torno de 8.98 9 vezes por ano nós temos isso você tratando de todos os consumidores os 65 milhões de consumidores que nós temos em torno de 9 vezes ficaram sem energia em 2016 e a duração em torno de 16.9 ou seja a nossa duração ainda está bastante elevada o tempo ainda está muito muito aquém do que nós gostaríamos nós estamos em um limite pensando em torno de 13 horas mas estamos com 3 horas acima praticamente no caso da Light especificamente as cores são as mesmas nós temos o FEC a Light tem conseguido ficar abaixo ou bem no limite da frequência ou seja a quantidade de vezes as redes dela não tem desligado com tanta frequência mas a duração ainda está elevada ou seja ela está abaixo do limite do Brasil se vocês observarem lá que lá é 13 horas aqui é 11 mas ela ela está no limite dela no caso seria 8,72 ela está com 11,69 isso do ano passado está falando ela tem se comportado diminuindo vocês podem observar que a partir de 2014 teve uma forte inversão ela estava crescente a partir de 2014 inverteu bastante fruto de ações da própria empresa no combate e na perseguição vamos dizer assim de melhoria e eu acho que isso que é importante isso que a empresa tem que fazer é o papel dela mesmo o indicador de desempenho global de continuidade então a Light ela está num ranking em décimo na região sudeste e no Brasil de 63 distribuidoras ela é a 26ª nesse ranking quanto a pesquisa de satisfação que é um que é um prêmio IASC que a ANEL todo ano oferece as melhores distribuidoras e essa é a percepção do consumidor de cada concessão nós fazemos essa essa pesquisa ao longo do ano em uma forma de sorteio por meio de estatística a Light ela havia diminuído em 2014 ela sofreu uma elevação bastante interessante o ano 2015 o ano 2015 ela teve um problema muito sério a questão dos preços de energia por conta que nós tivemos aqueles empréstimos toda aquela questão da falta de energia então isso impactou não só a Light mas todas as distribuidoras 2015 foi um dos na percepção do consumidor foi onde que ela ela mais foi foi prejudicada todas no Brasil caiu fortemente essa satisfação do consumidor com a distribuidora mas muito em função do valores o senhor sabe muito bem que em 2015 nós tivemos um aumento muito forte nas tarifas de energia elétrica e o ano passado como nós já foi um ano com um comportamento bem mais normal vamos dizer assim o índice da Light ela já melhorou bem mais ela está bem próxima do Brasil 63 praticamente 64 é a nota da Light dada por seus consumidores nós fizemos ao longo desses últimos cinco anos 21 21 fiscalizações que resultaram em alta inflação ou seja se os senhores observarem tem sido feito aí uma quantidade bastante razoável de fiscalizações dentro da Light por parte da Nel aqui é todo tipo de fiscalização técnica e comercial que resultaram em uma aplicação de penalidade da ordem de mais de 29 milhões de reais isso são penalidades algumas delas ainda estão em fase de recurso por parte da empresa porque é dado tanto ao consumidor como às empresas o direito a ampla defesa e ao contraditório seria inicialmente essa minha fala e eu vou passar na sequência para o deixa eu ver aqui para o Tiago Roberto Magalhães que apresentará a metodologia isso isso eu vou para lá bom dia a todos bem o objetivo dessa apresentação da Nel é reforçar alguns pontos que o doutor Girosa já trouxe e um dos meus objetivos é primeiro contextualizar a solicitação da Light de adesão ao novo modelo de contrato de concessão recentemente nós tivemos uma quantidade de grandes distribuidoras ao todo 39 das 63 distribuidoras que tiveram o prazo da concessão finalizada e essas distribuidoras foram prorrogadas a concessão por mais 30 anos seguindo um novo modelo de contrato de concessão ou seja novas regras de prestação do serviço de distribuição posteriormente a Nel entendeu que também poderia ser disponibilizado esse mesmo contrato mesmo para distribuidoras que não tem o prazo de concessão vencido agora que é o caso da Light que só tem a concessão em 2026 e recentemente a Light ela fez a solicitação para adesão desse novo contrato então na sequência vou estar falando um pouco quais são as alterações promovidas para esse novo contrato e qual o contexto dessa solicitação da Light um outro objetivo da apresentação o outro objetivo da apresentação é comentar detalhar um pouco mais os resultados da revisão tarifária periódica que ocorreria em 15 de março de 2017 no caso de ser concretizada a assinatura desse contrato conforme já foi divulgado desde 19 de dezembro há exatos um mês o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 12,36% significa que na avaliação da ANEL ao considerar os prováveis custos que a empresa vai ter a partir de março de 2017 há uma necessidade de reposicionar a tarifa para cima certo eu vou estar detalhando mais na frente mas desse aumento de 12,36% 4% estaria associado a essa antecipação da revisão originalmente ela era prevista para novembro de 2018 estaria sendo antecipada para março de 2017 e o restante é um aumento que independe dessa antecipação da revisão está mais associado a uma alteração dos preços do transporte de energia de rede básica vou estar detalhando melhor mais à frente ressaltar ainda que esses números são ainda preliminares a ANEL não tem condições operacionais de precisar no momento da abertura de audiência pública ou seja de um mês atrás ou para essa audiência pública presencial qual vai ser exatamente o aumento ou redução tarifária bem falando um pouco então da assinatura do contrato o atual contrato de concessão da Light foi assinado em 1996 por 30 anos então tem um prazo de concessão até 2026 para quem não é familiarizado com o setor elétrico no contrato de concessão ele é assinado pela companhia e pela União por intermédio do Ministério de Minas e Energia e nele constam todas as regras para prestação de serviço as obrigações da distribuidora os direitos que ela tem situações que pode até levar à extinção da concessão quando a companhia perde a concessão então lá constam todas as regras e conforme eu disse ao longo de 2015 e 2016 o número elevado de empresas tiveram prazo de concessão finalizado e nessa ocasião a ANEL junto com o Ministério de Minas e Energia implementou uma série de alterações no novo modelo no contrato de concessão baseada na experiência passada de regulação as alterações que ocorreram no setor elétrico então foram implementadas uma série de alterações nesse novo modelo o entendimento da ANEL hoje que esse modelo é melhor do que o atual melhor do que o modelo de contrato de concessão atualmente que a Light pratica e as demais distribuidoras que ainda não passaram por prorrogação o slide seguinte é o detalhe quais são as principais alterações já comentadas pelo doutor Girosa e posteriormente a ANEL estendeu esse contrato também até como uma forma de incentivar todas as distribuidoras aderirem a esse novo contrato que o entendimento dela é melhor as demais distribuidoras aqui a gente não está discutindo a nova prorrogação ou seja o atual contrato mesmo a Light assinando continua indo até 2026 nós estamos falando só de adesão às novas regras do contrato em 10 de outubro a Light solicitou demonstrou interesse para a assinatura desse novo contrato mediante algumas condições uma delas é a antecipação da revisão e quais são as principais alterações primeira delas foram feitas uma série de medidas nesse novo contrato que procura mitigar a exposição da distribuidora a riscos não gerenciáveis a custos não gerenciáveis parte do custo que a Light tem ou as demais distribuidoras são não gerenciados por ela ela não tem gestão sobre esses custos e por diversas situações muitas vezes há uma variação desses custos sem a variação da receita de um custo que ela não tem gerência e isso pode levar no limite a empresa ter dificuldades financeiras a ter que adiar investimentos então o novo contrato adotou uma série de medidas para mitigar esses riscos ele vai tanto no sentido de mitigar as pesas da distribuidora com esses custos não gerenciáveis como também mitigar os possíveis ganhos extraordinários e para quem é mais familiarizado no setor que nós chamamos de neutralidade da parcela principal delas então essa é uma medida que procura permitir a distribuidora ter mais foco no negócio dela que é a distribuição de energia ela não sofre esse sobressalto de um item de custo que ela não tem gerença as outras duas alterações importantes tem algumas outras destaque as principais foi criar novas exigências para a distribuidora uma delas tem a ver com a sustentabilidade econômica financeira então o novo contrato prevê um acompanhamento de indicadores que representa a saúde financeira da empresa como endividamento receita geração de receita operacional e se violados para distribuidoras por exemplo um aumento grande de endividamento e o contrato prevê uma série de sanções para a distribuidora uma delas por exemplo é a impossibilidade de ela distribuir lucro de ela distribuir dividendos juros sobre capital próprio ou seja uma situação de grande endividamento não faz sentido você ter uma distribuição de dividendos em situações extremas uma outra delas é obrigar a própria distribuidora o grupo a aportar recursos então ao invés de você ter uma sequência de endividamento junto a bancos tem um aporte de recursos e no extremo a própria extinção da concessão quando é declarada a caducidade então o novo contrato estabelece as exigências é uma forma de induzir as distribuidoras a ter um comportamento a preocupação maior da sustentabilidade financeira a ter investimentos que de fato trazem resultados a preocupação operacional também uma outra exigência é também estabelecer limites de continuidade ou seja alguns indicadores que medem a continuidade na prestação de serviço a neomonitora se as exigidoras tem uma falta grande ou não de energia interrupções do fornecimento são dois indicadores principais um que mede a duração e outro que mede o número de vezes que ocorrem essas interrupções e o novo contrato também estabelece uma trajetória mínima que a empresa tem que chegar ao final de cinco anos aos percentuais aos limites que ela não entende como que a empresa já deveria estar praticando e que se não alcançar isso pode também levar a extinção então é mais uma vez uma medida no sentido de induzir a distribuidora a dar uma preocupação grande ter uma preocupação grande também com a qualidade o que não tem no contrato de concessão anterior então a antecipação da revisão ela está nesse contexto de uma assinatura de novo contrato que no entendimento da ANEL é melhor em contrapartida foi estabelecido que as empresas teriam oportunidade quem aderisse de forma voluntária a poder alterar a data do seu processo tarifário ou seja você juntar a adesão do novo contrato com uma reanálise das tarifas mediante uma revisão tarifária onde foi reestabelecido o equilíbrio econômico financeiro da empresa ou seja você reestabelecer a tarifa uma tarifa aderente com os últimos investimentos com as últimas metodologias aprovadas pela ANEL então foi dada essa oportunidade e aqui fazer só um comentário que para a realização da revisão em 31 de março depende da efetiva assinatura do novo termo aditivo prevendo a realização nessa data e também o resultado da consulta ao Ministério da Fazenda feito pela ANEL hoje para ter uma alteração de tarifas de serviço público em menos de 12 meses é necessário uma autorização do Poder Executivo e já foi feita essa consulta para o Ministério da Fazenda bem antes de entrar aqui nos principais resultados da revisão essa parte da apresentação ela dá uma visão geral do setor elétrico e também de como é que é realizado o processo de revisão tarifária que é importante para ter uma ideia de quais são os custos que compõem a tarifa e também como é que a ANEL redefine elas bem o atual modelo do setor elétrico ele estabelece que as distribuidoras de grande porte ela não pode ter unidades de geração então a light ela não gera a energia que é distribuída para os seus consumidores ela adquire essa energia de unidades geradoras mediante leilões ou mediante contratos bilaterais firmadas antes de 2004 certo então a tarifa tem que ser suficiente para a empresa de grande porte como a light comprar a energia de uma outra companhia essa energia é gerada e ela é transmitida até os municípios que a light atende que ela tem a concessão mediante as linhas de transmissão que são as transmissões de grande porte que cortam o interior dos estados acima de 230 mil volts que também o atual modelo impede veda que a distribuidora de grande porte tenha ativos de transmissão então a tarifa também tem que ser suficiente para custear esses custos ambos esses custos note que a empresa não tem gerença a light empresa de grande porte não tem gerença por exemplo ao número de empregados que é empregados em cada uma dessas companhias e por fim nós temos a distribuição depois que a energia chega nos municípios da área de concessão a distribuição para os seus consumidores e aqui nós estamos falando dos custos de pessoal com eletricista com call center todo o custo de manutenção da rede almoço xerifado a questão também da operação dimensionamento de equipes os gastos com os veículos todos os custos associados ao negócio de distribuição que é o negócio da distribuidora e o termo que a gente utiliza são os custos gerenciáveis que a empresa tem gerença em cima apenas a título de ilustração hoje nós temos mais de 4 mil usinas hidrelétricas 126 mil quilômetros de rede e em termos de rede de distribuição são todos 3,5 milhões de quilômetros hoje a matriz energética ainda continua sendo hidráulica mas vem crescendo o percentual de fontes sustentáveis biomassa eólica e nos últimos anos também de térmica cidade de 2015 até então tinha 64% de hidráulica aqui é uma ideia das redes de transmissão que são os custos de transmissão das companhias de transmissão de alta tensão hoje todas as distribuidoras estão interligadas com exceção da Boa Vista que fica em Roraima e aqui só para passar um pouco da diversidade de distribuidores são 63 distribuidores com características variadas a Light tem 3,8 milhões de consumidores é a quinta maior distribuidora em número de consumidores o Merck entrega em torno de 26 mil gigawatts por hora ano também em torno da quinta posição uma receita de 9,8 bilhões que é que seria em torno da terceira posição e temos várias outras distribuidoras de porte muito menor que atende menos de 100 mil consumidores então além dos custos de geração transmissão dessa energia até os municípios e a distribuição nós temos outros custos um deles são os encargos setoriais que são itens de custos que são definidos em lei com a política pública associada hoje são 6 encargos setoriais e o destaque é a conta de desenvolvimento energético que é uma conta que veio crescendo participação nos últimos anos hoje corresponde 70% de todos os encargos da conta de desenvolvimento energético ela tem como objetivo todos os consumidores nas suas tarifas pagam uma parcela para a conta de desenvolvimento energético e de posse desse recurso são implementadas uma série de políticas públicas uma delas era universalizar o atendimento a exemplo do programa luz para todos que é atendimento dos consumidores nas áreas mais remotas cobrir os elevados custos de atendimento dos sistemas isolados principalmente na região norte tem alguns consumidores ainda que são atendidos basicamente de geração fóssil que é uma geração mais cara então ela cobre também esse custo incentivar alguns setores setores de irrigação as cooperativas rural e dar desconto para a população de baixa renda os consumidores de baixa renda tem uma tarifa um pouco menor e esse subsídio é coberto pela CDE e ao longo do ano de 2014 e 2015 ela também passou a cobrir alguns custos extraordinários associados à piora das condições hidrológicas que aconteceu nesses anos então nesse período choveu pouco os reservatórios foram comprometidos e na ocasião foi economizado a água no sentido de ter mais despacho de usina térmica do que usinas hidráulicas e isso é até um dos motivos dos aumentos tarifários que aconteceram ao longo de 2014 e 2015 mas na frente a gente vai estar comentando e além dos encargos setoriais tem os impostos que não estão na alçada da ANEL nem do Ministério de Minas e Energia temos a PIS e Confins que são impostos federais ICMS estadual e a CIP municipal então a tarifa ela contém geração transmação distribuição encargos setoriais e os impostos bem falando um pouco da revisão tarifária e a forma como a ANEL faz a revisão hoje nós temos três mecanismos de alteração de tarifa processo de revisão tarifária periódica que é realizado antes num contrato antigo em média de 4 em 4 anos mas num contrato novo será realizado em média a cada 5 anos nesse processo todo o custo da distribuidora ele é redefinido é reanalisado pelo ANEL tanto aqueles custos não gerenciáveis como gerenciáveis por isso ele acaba tendo uma importância maior para a distribuidora a realização dele porque ele vai ter efeitos até a próxima revisão tarifária nós temos também o processo de reajuste tarifário que é realizado nos anos e que não ocorre a revisão o último da Light foi em novembro agora de 16 e nele os cursos não gerenciáveis eles são revistos reanalisados e os cursos gerenciáveis que aqueles associados à distribuidora são apenas atualizados monetariamente certo então é um processo menos que a análise é um pouco menor e por último nós temos também um mecanismo de revisão tarifária extraordinária nós tivemos uma revisão tarifária para todas as distribuidoras em janeiro de 2013 quando em média as tarifas diminuíram 18% dos consumidores de baixa tensão em março de 2015 nós tivemos um outro exemplo de revisão extraordinária e aí no sentido contrário de aumento bem e quais são como é que são analisados esses cursos para a ANEL os principais é o custo de operação manutenção nesse caso que são custos que a empresa tem com pessoal material nesse caso a ANEL a partir dos dados contábeis das empresas ela busca exemplos no setor de empresas que são eficientes na gestão dos custos operacionais e aí essas empresas passam por exemplo para definição dos custos regulatórios nesse aspecto a Light ela está com eficiência próxima da eficiência média segundo a análise da ANEL ou seja não está nem entre as mais eficientes nem entre as menos eficientes e também temos os custos associados ao capital ao investimento realizado que é a remuneração do capital e a cota de reintegração e como é que é feito isso então a ANEL junto com a empresa contrata uma empresa credenciada para levantar dentro da base de remuneração então elas vão levantar todos os ativos da distribuidora e a partir desses ativos é aplicada uma taxa de remuneração regulatória e uma cota de reintegração e aí você obtém novos valores que devem estar contidos nas tarifas o resultado da aplicação da análise de custo operacional para a light é uma trajetória de aumento desses custos então a análise está indicando que é necessário você estar dando mais custo operacional para a empresa mas o impacto é bastante reduzido na revisão é apenas de 0,20% e em relação aos investimentos a análise indica que tendo como base os atuais investimentos que a empresa fez a remuneração e a cota de reintegração contida na tarifa não é suficiente daí também é uma necessidade de reposicionamento desse aumento de 12% 2% decorre desses investimentos aqui dos custos de capitais um outro tema importante que é discutido na revisão são as perdas elétricas para a distribuidora distribuir determinada quantidade de energia para os seus consumidores ela tem que comprar uma quantidade maior de energia por quê porque parte dessa energia vai se perder no transporte tanto no transporte das linhas de tensão mais alta que é a rede básica como até no transporte das linhas de transmissão dela mesmo é o que nós chamamos de perda técnicas como também do furto de energia que é aquele furto de energia que acontece dentro da área de construção da distribuidora então pode correr por meio de fraude nos meditores o próprio furto e também tem a ver também com erros de faturamento falta de medição que pode acontecer essa é uma questão que é bastante discutida para a Light a Light é a empresa privada que pratica a maior perda não técnica sob ET o papel da Anel nesse caso é por um lado tentar ver as particularidades da área de concessão muitas vezes a empresa fica impedida de atuar no combate das perdas não técnicas pela falta de poder público mas também o papel da Anel também é verificar se existe alguma ineficiência por parte da distribuidora no sentido de não estar adotando as melhores técnicas disponíveis para o combate das perdas então o que é feito é um ranking que mede a complexidade das áreas de concessões atrás de exemplos de empresas que teriam tudo para ter uma perda maior e assim não faz ou seja praticam uma perda menor e no caso da Light a gente tem exemplos de empresas de áreas de concessões melhores mas que praticam perdas muito menores então o entendimento da Anel é o que ainda haveria espaço para redução das perdas em função disso não há o repasse integral das perdas não técnicas bem agora eu vou entrar nos resultados da revisão tarifária conforme eu comentei o efeito média de 12,36% em relação aos encargos setoriais que são aqueles definidos por lei política pública não é um fator de pressão tem aqui um aumento corresponde por 0,85 desse aumento de 12,36% os custos de transição sim é um fator que está pressionando esse resultado da revisão esse custo de transição ocorreria independente da antecipação ou não da revisão em 2013 nós tivemos uma redução das tarifas até resultou na revisão tarifária extraordinária para todas as distribuidoras porque as tarifas cobradas pelas transmissoras começaram a refletir que parte uma grande parte dos ativos já estavam depreciados então teve uma redução das tarifas e ficou também definido que a parte que ainda não estava depreciada seria posteriormente denizada com pago da União para as transmissoras recentemente teve a conclusão desse cálculo da parte denizada e a decisão do governo federal foi pelo Ministério de Minas e Energia foi não um repasse da União para as transmissoras e sim que isso deveria ser pago via tarifa e o resultado de essas indenizações serem pagas na tarifa foi esse aumento de 4,5 como disse é um efeito que será observado próximo disso também por todas as distribuidoras a partir de julho de 2017 os custos de aquisição de energia também não é um fator de pressão o distribuição esses sim associados com a antecipação da revisão e conforme eu comentei o principal responsável são os investimentos que respondem por 2% então quando a gente volta a analisar o perfil de trajetória de investimentos da distribuidora com a nova taxa de remuneração percebe a necessidade de reposicionar as tarifas para refletir essa nova realidade então responde por 2% do 4,15 e aí também nós temos os componentes financeiros que são ajustes que são feitos o processo tarifário nada mais é que dar uma previsão dos prováveis custos dos custos não gerenciáveis muitas vezes há variações e isso é corrigido via componente financeiro conjugando as duas últimas barras nós estamos falando também de aumento de 2% também não é o que mais explica lembrando que esse resultado ele varia por classe de consumidor e por subgrupo tarifário então esse efeito médio 12,36 não é o mesmo para todos os consumidores classe de consumo nós estamos falando de consumidor residencial industrial comercial rural subgrupo tarifário são os determinado nível de tensão esse quadro mostra já o efeito médio de forma mais segregada então a primeira parte são os consumidores na alta tensão nesse caso o efeito médio percebido é de 20,56% e no quadro abaixo dividido por classe de consumo os consumidores na baixa tensão nesse caso o efeito médio é de 8,55% no processo de revisão a gente também além de ver as variações de custos é feita uma reanálise de quanto custa para expandir a rede em determinado nível de tensão e o resultado da análise indica que para expandir a rede na alta tensão ficou mais caro desde a última análise como ficou mais caro ela é responsável por uma maior alocação de custos então a alta tensão tem um aumento tarifário maior por outro lado o estudo indica que para atender a baixa tensão ficou mais barato em relação ao estudo anterior e é por isso que o aumento da baixa tensão é menor do que a média aqui só para ilustrar hoje a tarifa B1 paga pelo consumidor residencial ela é de 478 reais por mil kilowatt horas e após o processo de revisão ela passaria para 519 aumento aí de volta de 40 reais e conforme a análise anterior o principal responsável é o custo de transmissão e também os associados a distribuição então o custo de transmissão com aumento de 17 reais e o de distribuição por 10 em relação às perdas tendo como base a energia injetada a energia que entra no sistema de distribuição da Light perda técnica e não técnica a Light hoje pratica em média 24% nos últimos anos e o percentual reconhecido pela NEL é de 20,8% ou seja se tem uma diferença que continua sendo suportada pelo acionista do ciclo anterior para o atual teve um aumento dessas perdas repassadas pela NEL no entendimento de que a área de concessão da Light está em uma área de concessão pior mas também não suficiente para ter um repasse integral para entender que ainda tem folga a empresa ainda tem possibilidade de estar reduzindo as perdas esse quadro mostra a evolução da tarifa B1 nos últimos anos se pegar um período maior ela ficou próxima da inflação linha vermelha é o IGPM linha amarela é o IPCA e linha azul é a tarifa B1 então se pegar um período maior ela ficou próxima da variação do IGPM e do IPCA no entanto se eu considerar somente a partir de 2013 você tem um aumento significativo inicialmente e esse comportamento é meio que parecido para todas as distribuidoras então inicialmente em 2013 que é o ponto mínimo ali nós tivemos uma RTE o que refletiu que os ativos de as principais transmissoras e geradores já estavam muito depreciados na sequência teve uma piora das condições hidrológicas que fez que se acionasse muitas usinas térmicas inicialmente esse maior custo não foi repassado nas tarifas na expectativa que isso ia se reverter mas depois teve uma continuidade da piora e em março de 2015 as tarifas passam novamente a refletir o custo dela em novembro de 2016 no último reajuste da Light já teve uma alívio em relação a compra de energia que foi o responsável pela redução tarifária que foi homologada em novembro de 2016 mas agora com a revisão em função como nós vimos principalmente dos custos de transmissão e da distribuição nós teríamos aí novamente um aumento que é aquele impacto de 8,55 para a baixa tensão e em média para o consumidor de 12,36 bem o outro item que é definido na revisão é a qualidade então a ANEL ela monitora as interrupções de energia das distribuidoras aí tem dois indicadores globais um é o DEC que é o D de duração então ela mede as durações das interrupções e o FEC o F de frequência o número de vezes que ocorrem essas interrupções e essa essa análise é importante porque é desses indicadores globais que eles vão se traduzir nos indicadores individuais então cada consultor nação contra energia tem limites de durações máximas e frequências máximas de interrupção de energia e se violados isso significa um ressarcimento para o consumidor certo então na revisão nós definimos esse limite DECFEC e ele se traduz nesses indicadores individuais que se violados vão se traduzir no ressarcimento para o consumidor muitas vezes esse valor para o consumidor é pequeno comparado com a falta de energia as consequências da falta de energia mas é uma forma de incentivar a distribuidora a ter uma prestação de serviço com qualidade no ano de 2015 a Light ela teve mais de 43 milhões de reais ressarcidos que não foram cobertos pela tarifa e sim pelo acionista da empresa esse quadro mostra a evolução do DEC e FEC estabelecido no planel nos últimos anos e os estabelecidos na revisão que é a linha azul e vermelha de 2018 a 2022 conforme o doutor Jurosa comentou a Light ela em relação ao FEC ela está próximo dos indicadores estabelecidos pela ANEL que é a coluna vermelha com a linha vermelha mas em relação ao FEC desculpa ao DEC a empresa ela transgride os limites estabelecidos pela ANEL então a ANEL já entende que a empresa dada as características dela a comparação com outras empresas poderia estar praticando uma interrupção menor aqui como o doutor Jurosa também ressaltou no ranking das empresas de maiores portes a Light está na 26ª posição ou seja ela está em uma posição intermediária mas se aproximando das empresas que tem a pior qualidade na prestação do serviço então assim o próprio novo contrato ao trazer exigências para a distribuidora em relação aos indicadores de qualidade que se não cumpridos pode levar até o início de um processo de perda da concessão ele é até importante para direcionar o comportamento da empresa para melhorar a qualidade já finalizando a apresentação só algumas ressalvas por força da regulamentação da ANEL as distribuidoras são obrigadas a constar na conta de energia quais são os limites de interrupção então é um indicador chamado DIC FIC DEMIC certo e também apurar quanto que faltou energia naquela localização o consumidor tem um controle do ressarcimento da mesma forma elas tem que ilustrar também por exemplo de uma tarifa de 100 reais quanto é destinado para cada segmento certo então no caso da revisão da Light em 15 de março de 2017 de uma tarifa de 100 reais 29 é para cobrir os custos com compra de energia 5 para cobrir os custos de transmissão para os custos de distribuição 17 reais então é a parcela que de fato fica com a distribuidora então é uma parcela reduzida dessa conta de 100 reais encargos 14 reais e os tributos que é o ICMS PIS COFINHAS CIP uma parcela importante de 32 reais que é um item de custo que a ANEL não tem alçada nem o Ministério de Minas e Energia também ressaltar que a partir de 2015 também foi implementada a sistemática de bandeiras tarifárias anteriormente sem essa sistemática havia variações de custos não gerenciáveis como a geração de energia vamos dizer que tem uma geração maior de térmicas e era necessário aguardar um ano para o consumidor começar a perceber que no passado teve um custo de geração maior e que aí teria que ser feito esse ajuste e com esse sistema de bandeiras tarifárias foi dado um sinal de preço do consumidor então é divulgado se as condições de geração estão favoráveis ou não indicando que não está favorável há uma acréscima na tarifa e isso é oportunidade do consumidor adaptando seu consumo a essa nova condição bem as próximas etapas em relação a esse processo nessa audiência pública ressaltar que o envio de contribuições por escrito pode se dar até o dia 30 de janeiro o site da ANEL tem um modelo de envio assim que você entra no site tem participações públicas então você entra na P89 lá tem um modelo de envio dessas contribuições que depois são analisadas pela ANEL a reunião da diretoria de deliberação do processo no limite tem que ocorrer até esse dia 7 de março ainda está para ser definida e a aplicação das novas tarifas se dariam a partir de 15 de março bem eram esses os itens que nós trouxemos aqui eu agradeço a atenção obrigado Tiago gostaria na sequência então para a segunda exposição convidar a senhora Ana Marta Horta Veloso e a diretora presidente da Light para fazer a sua exposição primeiramente a gente queria mostrar um filme que foi preparado mostrando um pouco o nosso dia a dia as nossas dificuldades de operação na nossa área de concessão no qual a gente tem depoimento de alguns consumidores depoimento de empregados e queria a atenção de vocês para esse breve filme depois eu vou fazer algumas considerações tá é neste contraste de beleza e conflito que a Light cumpre sua missão 24 horas por dia levar energia de qualidade a mais de 4 milhões de clientes que vivem na capital e em mais 30 municípios da sua área de concessão uma atividade que a empresa desempenha há mais de 100 anos mas o crescimento desordenado principalmente da região metropolitana favoreceu o surgimento de comunidades dominadas pelo crime nessas áreas de risco estão quase 900 mil clientes que vivem sob as regras de um poder paralelo todo dia nós passamos um sufoco só para se ter ideia de uma situação que eu passei que eu vivenciei lá no Taquarau perto de Bangu fomos atender um chamado de uma cliente que estava sem luz mal entrar na avenida principal fomos cercados por motos eu e meu companheiro as pessoas os indivíduos que estavam de motos estavam todos armados e o primeiro recado foi vocês só vão sair daqui depois que toda a comunidade estiver acesa tá bom tivemos que fazer o serviço para ele e fomos o dia todo começamos era 8 horas da manhã e quando conseguimos terminar de fazer o favor para esse indivíduo que era o chefão da comunidade já era para mais de 8 horas da noite e rua por rua porque houve uma incursão da polícia no dia anterior e eles falaram que a polícia deu tiro na MP e eles deram tiro no transformador e passamos o dia todo detalhe sem almoçar sem nada e aquela pressão parecíamos que nós era o mal naquela comunidade porque as pessoas que estavam sem luz passavam perto da gente xingando a gente xingava falava mal essa pressão toda sem poder reclamar temos evidências constantes diariamente de equipes que são ameaçadas são agredidas até já teve casos por exemplo de viaturas nossas de serem lambuzadas com dejetos já teve casos de traficantes que abordou nossa equipe pediu autorizou bater uma foto dele com um fuzil a palavra dele mande para seu chefe que eu estou tirando você daqui então sai daqui agora ele bateu a foto como o traficante pediu e ele teve que se retirar além do perigo que os empregados enfrentam a cada atendimento a guerra de traficantes e o confronto com a polícia causam prejuízos à população e à empresa em 2016 foram cerca de 270 interrupções em toda a área de concessão da Light essas 270 interrupções interromperam cerca de 80 mil clientes em toda a sua área de concessão trouxe enormes prejuízos para a gente em torno de 3 milhões de reais só para recompor essa rede fora a energia não distribuída que afeta a receita da empresa além de todo o transtorno que causa a população e também as multas compensatórias em função da descontinuidade a frequência e a duração dessas interrupções que foram causadas pela violência principalmente em áreas de risco principalmente quando você tem um confronto armado que coloca em risco a segurança dos nossos profissionais batalha diária da empresa também contra o furto de energia nos locais onde nem a polícia consegue entrar fazer gato não é considerado crime e eu convivo com gato desde que eu me dando por gente porque foi uma coisa de geração lá na minha rua todo mundo tem gato assim, eu não tenho vergonha de fazer lá meu gatinho porque eu não estou fazendo mal a ninguém eu não estou prejudicando a ninguém a vida é feita de oportunidade a gente dança conforme a música por que é muito feio todo mundo condena uma pessoa roubar comida num supermercado para fazer o seu almoço e essa mesma pessoa não condena esse mesmo cidadão que está ali fazendo um furto de energia roubar energia é tão grave quanto roubar qualquer bem num supermercado e prejudica toda a sociedade ontem numa belíssima reportagem do Jornal Nacional eu vi aí que quando a gente fala em gato a gente pensa só na favela uma população mais necessitada mas não quase 50% dos gatos são feitos e esse número me impressionou muito são feitos por empresas comércio e casas de classe média alguns condomínios inclusive foram mostrados o Rio de Janeiro é responsável por mais de 23% de toda a energia furtada no país deste total 55% do furto acontece nas classes A, B e C essa casa fica num condomínio na Barra da Tijuca zona nobre do Rio de Janeiro e agora os técnicos estão trabalhando aqui para confirmar se há mesmo uma fraude por trás desse quadro foi feita uma conexão os cabos foram desviados para que parte do consumo de luz da casa não passasse pelo medidor nós identificamos muitas mansões muitos restaurantes muitas academias e se utilizando de energia irregular considerando o volume de energia as classes A, B e C que respondem pelo maior furto de energia do mercado de concessão da light a soma de toda a energia furtada daria para abastecer o estado do espírito santo completam por um ano Quem paga as contas em dia fica indignado A gente paga a conta direitinho e acaba pagando pelas outras pessoas que estão roubando aqui da companhia enfim eu não concordo Elas furtam aí o relógio não aguenta e acaba prejudicando outras pessoas isso é muito ruim As pessoas deveriam cumprir pagando a sua parte e todas sabem que não é gratuito A Anel classificou o Rio de Janeiro como a segunda área de concessão mais complexa do Brasil fica atrás apenas do Pará Ao mesmo tempo a light é desafiada a entregar índices de qualidade iguais aos de cidades onde a principal marca é a qualidade de vida Como cobrar um DEC FEC uma qualidade de serviço frequência e duração de perdas em regiões aonde a light não pode entrar aonde você tem sérias restrições operacionais aonde o Correio considera aquelas áreas como áreas de restrições de entrega quer dizer o Correio não entrega carta encomenda em algumas regiões a light não consegue entrar e isso de certa maneira entra na média do cálculo do DEC FEC então você tem situações paradoxais que se cobra de uma área aonde eu tenho uma comunidade que lamentavelmente por uma questão econômica o Estado não entra pegar essa área e solicitar dessa área o mesmo DEC do interior de São Paulo essa especificidade do caso da light do caso do Rio de Janeiro é que talvez seja o maior desafio dessa revisão tarifária mas que é bem possível se chegar a uma solução particularmente porque um compromisso que a regulação tem com uma concessão pública é manter o equilíbrio econômico financeiro e como a light faz aqueles investimentos prudentes de 200 milhões por ano essa questão da qualidade e do equilíbrio financeiro tem que ser analisado e considerado furto calamidade pública no Estado inadimplência resultado desequilíbrio financeiro o dinheiro não entra no nosso caixa eu faturo mando as contas para os demais consumidores da light inclusive ao setor público porém eles recebem a conta e não pagam a light então deixa de entrar cerca de 400 milhões de reais por ano que eu poderia estar investindo gerando emprego e renda na nossa economia 2016 também foi ano de olimpíadas mesmo sem poder a light teve que tirar recursos do próprio bolso para garantir o sucesso do evento os investimentos para os jogos olímpicos demandaram da empresa investimento na ordem de 800 milhões do ponto de vista de estrutura onde nós iniciamos a partir de 2013 a construção de várias obras estruturantes como linhas de transmissão ampliação de subestações construção de subestações como também construção de redes de distribuição para atender todos os quesitos do comitê olímpico internacional que são quesitos de segurança energética ou seja não pode faltar energia durante o evento esses investimentos só seriam feitos a partir de 2017 e ao longo dos anos até 2020 a Light foi obrigada a antecipar esses investimentos esses investimentos só seriam remunerados através da revisão tarifária ordinária prevista inicialmente para novembro de 2018 ou seja seriam investimentos só seriam remunerados a partir do ano de 2019 até lá a Light simplesmente não conseguiria sobreviver sem dinheiro no caixa a empresa foi obrigada a pedir uma revisão tarifária extraordinária essa proposta da ANEL é benéfica a um interesse público de uma forma geral ganha a Light porque vai estar equilibrada ganha o consumidor porque vai ter uma energia de melhor qualidade ganha os governos estaduais e federais pelo maior pagamento de tributos e impostos e ganha a sociedade de uma forma geral pela maior geração de emprego pela Light todo mundo sabe que em novembro a gente teve uma queda de 12,25 na média das tarifas da Light e agora a gente estaria tendo um aumento mais ou menos essa ordem de grandeza o que significa que para o consumidor final vai ser uma pequena queda de 1,5% mas isso significa para a concessão da Light um reequilíbrio muito grande nas suas tarifas só para vocês terem uma ideia de cada 100 reais de uma conta residencial que a Light arrecada apenas 17,76 reais ficam com a Light para pagar os funcionários nós temos uma força de trabalho de cerca de 12 mil pessoas e fazer todo o serviço de fornecimento de energia para os nossos 4,5 milhões de unidades consumidoras estou falando dos investimentos que a gente tem que fazer na rede para melhorar a qualidade estou falando da ligação de novos clientes e da própria manutenção do dia a dia do nosso serviço apesar de todas as dificuldades a Light segue trabalhando firme e comprometida para melhorar a cada dia a qualidade do serviço que presta a Light vem desde 2014 reduzindo drasticamente a duração de interrupção na sua área só para vocês terem ideia no ano de 2014 nós fomos a empresa que mais reduziu o DEC que é um indicador que mostra a melhora na qualidade do fornecimento ou seja a quantidade de horas de interrupção que o cliente fica sem energia em média na área de concessão nós reduzimos o DEC em mais de 6 horas no ano de 2014 já no ano de 2016 comparado com o ano de 2015 nós reduzimos o indicador em mais de uma hora e todos os investimentos que foram feitos para os Jogos Olímpicos deixaram um legado para os clientes da área de concessão da Light principalmente para o Rio de Janeiro esse ano na pesquisa do IAS que é o Índice de Satisfação do Consumidor da Anel a Light foi a grande distribuidora do Sudeste que teve a maior melhoria na sua nota a gente aumentou 14 pontos percentuais e uma concessão de um serviço essencial como o nosso mais equilibrada é um ganha-ganha toda a sociedade ganha porque a Light com isso consegue colocar sua força de trabalho de mais de 12 mil pessoas em ação fazer os investimentos que tem que ser feitos na melhoria da qualidade do serviço e na verdade o consumidor da Light já reconhece o resultado quem trabalha na Light tem orgulho do que faz eu faço parte dessa grande empresa que ilumina esse cartão postal do mundo que é o Rio de Janeiro e eu olho a noite vejo a cidade toda iluminada e digo eu faço parte disso paixão respeito confiança transparência comprometimento e acima de tudo a certeza de que no fim a vitória será de todos bom eu creio que esse filme já passa bem o recado do que é o nosso dia a dia tem depoimentos de várias pessoas desde empregados até um professor universitário consumidores eu queria só fazer alguns pontos aqui que eu queria enfatizar com relação ao nosso pleito de revisão tarifária extraordinária o primeiro deles eu até já falei ali no filme para o consumidor o ideal é olhar o movimento de revisão tarifária acontecendo agora em março de maneira conjunta com o reajuste tarifário que ocorreu no último mês de novembro a gente sabe que o movimento não é uniforme entre as classes mas na média a gente estaria tendo nos números preliminares como bem a Anel enfatizou uma pequena queda para o consumidor final de ordem de 1.4% na tarifa levando-se em conta os dois movimentos de forma simultânea a Light até teria todo o interesse em que esses movimentos acontecessem de forma conjunta lá na data de novembro mas infelizmente isso não foi possível então a gente vai ter dois movimentos tarifários muito próximos um em novembro e outro agora em meados de março só para ressaltar para o grupo A que são os clientes de alta tensão a gente estaria tendo levando em conta os dois movimentos de forma conjugada um aumento da ordem de 4,5% na tarifa e para os consumidores de baixa tensão também levando em conta os dois movimentos de forma conjugada uma queda de cerca de 4,2% então a gente na verdade também queria comunicar para vocês que para a distribuidora a pior coisa que tem é aumento tarifário a gente gostaria muito de ter uma tarifa mais baixa possível tarifa baixa significa que fica mais fácil combater o furto de energia o incentivo ao consumidor furtar energia é muito menor com a tarifa mais baixa e a própria questão da inadimplência que foi enfatizada aqui pelo nosso diretor financeiro que tanto penaliza a Light ela também acaba sendo menor no momento em que você consegue ter uma tarifa mais baixa a Light está fazendo a parte dela nós estamos trabalhando muito firmes para reduzir o furto de energia na nossa área de concessão infelizmente existe um pedaço da nossa área de concessão que hoje é inacessível para a nossa operação nós encontramos em algumas áreas severas restrições operacionais mas nas áreas em que conseguimos trabalhar a gente até tem tido interações muito próximas ao regulador a gente já está com as nossas perdas comerciais abaixo do nível de perdas que hoje é contido na nossa tarifa então a gente não se furta a fazer o nosso trabalho de uma maneira muito profissional com muito foco em gestão mas enfrentamos e o próprio regulador reconhece uma concessão que é classificada hoje como a segunda concessão mais complexa do Brasil mas isso não nos desanima o trabalho de 2016 ele foi feito com muito afinco os dados de fechamento de ano ainda não foram divulgados ao mercado mas a gente tem a agradável sensação de que cumprimos o nosso dever e que os resultados já mostram isso mas esse foi apenas o primeiro ano de uma gestão que mudou em final de 2015 a gente entende que tem muito trabalho pela frente principalmente tendo em vista a dificuldade inerente de operação na nossa área de concessão outro ponto que eu queria também enfatizar aqui eu acho que a própria Anel já colocou de uma maneira bem clara essa revisão tarifária que a Light teria agora vigente a partir dos meados de março ela vem juntamente de uma assinatura a um aditivo ao contrato de concessão que impõe à concessionária metas que se não forem cumpridas em termos de qualidade do fornecimento de energia em termos de sua sustentabilidade econômico-financeira podem implicar até mesmo na caducidade da concessão mas como eu disse para vocês temos muita coragem entendemos que vamos continuar melhorando ainda mais os nossos indicadores operacionais o nosso DEC o nosso FEC e estamos combatendo incansavelmente o nosso furto de energia o nosso processo de revisão tarifária ele é 100% aderente às normas vigentes da Anel ele é aderente à audiência pública que ocorreu no mês de agosto que diz que aquelas concessionárias distribuidoras que quisessem voluntariamente aderir ao novo contrato de concessão poderiam sim pleitear uma revisão tarifária atrelada a essa assinatura do aditivo na verdade tem um ponto apenas que a gente está ainda em discussão com a Anel que se refere à entrega do indicador de qualidade principalmente do DEC no ano lá de 2022 nós estamos pleiteando ao regulador que DEC lá em 2022 não fique muito abaixo do nosso limite regulatório vigente atualmente cerca de 8 horas dadas as severas dificuldades de operação que nós temos em algumas áreas da nossa área de concessão hoje o nosso DEC é de 11 horas e pouco o DEC real o DEC regulatório vigente é de 8 horas e pouco o que nós estamos pedindo apenas é que se mantenha esse DEC próximo ao DEC regulatório vigente lá em 2022 vamos trabalhar vamos trabalhar para conseguir entregar esse DEC são 3 horas de melhoria é muito desafiador mas menos do que isso tendo em vista as nossas dificuldades de operação em algumas áreas da concessão talvez seja algo agressivo demais para temos dois braços duas pernas muita vontade de trabalhar uma força de trabalho unida aí de 12 mil pessoas mas é muito trabalho e às vezes como a gente comentou algumas áreas são até inviáveis de atuação por parte da concessionária e queria mais uma vez enfatizar a gente tem aqui representantes de vários de vários segmentos da nossa sociedade que o que se precisa do ponto de vista de fornecimento de energia é aquele pacto aquele pacto feito entre a concessionária e o consumidor a concessionária tem sim que fornecer a energia da melhor qualidade possível a uma tarifa justa que é determinada pela ANEL mas o consumidor tem a obrigação de pagar a sua conta em dia e não furtar a energia o furto de energia é algo que prejudica a sociedade como um todo e eu queria só dar um número para os senhores que é um número impressionante o aumento de CMS só no mês de novembro por conta da atuação da Light no combate ao furto de energia foi da ordem de 25 milhões de reais então a Light que é uma das maiores arrecadadoras do Estado que arrecadou ao longo do ano passado quase 3 bilhões e meio de CMS para os cofres do Estado no combate ao furto de energia ela ajuda o Estado a arrecadar mais CMS e ela ajuda ao que o Estado que está em uma situação tão complicada consiga realizar o seu trabalho então e o próprio Estado até tem nos ajudado através da atuação da Polícia Civil das delegacias de bairro delegacia de serviços delegados mas é muito importante que a gente fortaleça esse pacto do nosso lado do lado da concessionária a gente está disposto a trabalhar incansavelmente para que a qualidade do fornecimento melhore e assinando esse aditivo isso acaba sendo um compromisso muito sério que pode implicar até na caducidade da concessão se o indicador de qualidade não for cumprido então é basicamente essa mensagem que a gente queria passar aqui para os senhores gostaríamos muito de estar falando aqui de uma queda de tarifa mas infelizmente para o equilíbrio da nossa concessão que é muito importante a gente teria dessa forma olhando os movimentos conjugados de novembro de 16 com março de 17 ainda assim a despeito do equilíbrio enorme na concessionária uma pequena queda para o consumidor final então muito obrigada a gente vai ficar aqui disponível para eventuais esclarecimentos que se façam necessários agradeço a Anel pela oportunidade de esclarecer alguns pontos aqui tá obrigado obrigado Ana na sequência para a terceira exposição convido o presidente do conselho de consumidores o senhor Fernando Cancela para fazer as suas considerações bom dia a todos o conselho de consumidores da Light bem cumprindo seu papel institucional pautado na atuação de seus componentes com muita ética de indicação através da pluralidade de seus membros conseguimos representar todas as classes consumidores da Light faz parte de nossas ações a cobrança contínua à Light de melhor qualidade de energia fornecida principalmente aos consumidores industriais minimizando interrupções no fornecimento elevando a eficiência no atendimento a essas interrupções e manutenção das redes de forma a reduzir esses riscos é nosso papel criar um canal de interação com a Light para levar as demandas a seus consumidores sempre no intuito de que os serviços sejam prestados com qualidade e preços justos eu iniciei essa apresentação mostrando um quadro pertinente ao Rio de Janeiro estudo elaborado pela consultoria tendências revela que o estado do Rio de Janeiro se apresenta como pouco competitivo entre os 27 estados da federação um dos motivos para que o estado se encontre nessa posição refere-se ao quesito infraestrutura colabora para tanto a questão energética no estado o Rio de Janeiro apresenta-se na 26ª posição já foi falado aqui entre os estados que possuem energia mais cara e 21ª posição entre os que possuem a pior qualidade de energia pode slide por favor um segundo por favor você isso outro ponto de extrema revelância no quesito competitividade de respeito a cobrança de tributos para os consumidores do estado acima de 300 quilowatts é cobrado um ICMS de 25% somado ao percentual de 4% destinado a fundo de pobreza somos campeões no pagamento de impostos slide 3 por favor em meio a todo esse panorama os consumidores da distribuidora Light terão que arcar com aumento médio de cerca de 12% o consumidor de alta tensão indústria e comércio terá de assumir um aumento de 20.56 sobre seu insumo de energia em um momento de desaquecimento econômico qualquer elevação nos custos de produção agrava-se a perda de competitividade o percentual de aumento da Light está composto por 3 blocos entende-se de que a parte desse aumento advém de custos que não são de responsabilidade da concessionária são custos que aparecem sob a chancela da parcela A no entanto é necessário que a NEL apresente com mais clareza e transparência o impacto dos custos da parcela B de responsabilidade da distribuidora por cada nível de tensão visto que existe uma diferenciação entre o que é cobrado para alta e baixa tensão slide 4 por favor a audiência de hoje também trata dos parâmetros para assinatura do termo aditivo contratual nosso foco está nas propostas de qualidade de energia a distribuidora pede que o limite do indicador DEC interno seja flexibilizado ora os clientes da Light têm sofrido há décadas com baixo nível de qualidade a indústria fluminense tem constantemente internalizado custo com falha na interrupção e no nível da oscilação do nível de tensão desculpe dessa forma não é aceitável que se reduza o nível dos limites da qualidade da energia nos próximos anos a NEL emprega uma metodologia já amplamente estudada para definição desses limites que segue uma tendência de melhoria na qualidade a qual deve ser empregada não é factível que se adote metodologia alternativa para o recálculo do limite do DEC interno slide 5 por favor no que se refere ao nível de perdas técnicas não técnicas a distribuidora solicita uma nova repactuação do repasse das perdas regulatórias esse benefício já foi oferecido à distribuidora no momento da revisão da tarifária no ano de 2013 não é justificativa para uma nova repactuação o aumento da complexidade social de sua área de concessão visto que o risco dessa complexidade está associado ao negócio da empresa e o combate de perda faz parte da eficiência de sua estratégia de gestão os consumidores cativos irregulares já aceitaram o repasse maior das perdas não técnicas no intuito de verificar uma melhoria no fim de 2018 esse comprometimento deve ser mantido slide 6 por favor por fim as ponderações finais vão no sentido de que a ANEL leve em consideração o pleito de todos os consumidores cativos e regulados pelo lado da indústria solicita que a agência reveja as variáveis que impactam a alta tensão levando a um aumento insustentável para o sedor produtivo nesse momento considerações finais de fato existem grandes desafios a serem resolvidos na área de concessão da light no entanto a proposta de flexibilização dos índices de qualidade e repactuação dos níveis de perda regulatórias feita distribuidora implica em significativo ônus para todos nós consumidores o fornecimento de energia com qualidade e a gestão compadre as perdas fazem parte do negócio da distribuidora o panorama social de sua área de concessão faz parte do risco de concessão e os consumidores cativos não podem ser penalizados por isso falo de consumidores formais a repactuação das perdas resulta em distorções do mercado a ANEL deve primar pelo bem-estar dos consumidores irregulares evitando alocação de subsídios cruzados solicita-se que a ANEL reavalie e apresente novas simulações para a proposta de flexibilização dos parâmetros de qualidade e que estude uma nova condição para as perdas não técnicas visto que seu efeito ampliaria distorções comprometendo ainda mais a competitividade do estado do Rio de Janeiro essa é a contribuição do conselho de consumidores da light para essa audiência pública obrigado obrigado Fernando então feitas as apresentações que estavam previstas passamos ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos assim de imediato dou a palavra para o primeiro expositor o senhor Herman Dinaldo que é o vice-presidente da plenária de conselhos urbanos e rurais de Itaguaí o senhor tem cinco minutos bom dia meu nome é Herman Ferreira como já foi feita a minha apresentação além de ser o vice-presidente sou o presidente do conselho comitado do engenho que é o mais populoso do município de Itaguaí também estou aqui representando também e estou representando também minha mãe que é consumidora e eu como consumidor que ela mora em Matoso Cerro Matoso eu vou abrir a minha fala eu vou fazer algumas perguntas aqui são pertinentes do meu ponto de vista qual a distância de um posto para o outro qual a distância entre um posto ao relógio depois eu vou entender por que essas perguntas qual o tempo de vida do posto de madeira que nós temos no perímetro urbano do nosso município qual a distância na área rural também qual a distância entre um posto para entre dois que é forma de Y a manutenção programada tem que comunicar aos consumidores eu já sei algumas respostas mas eu queria ficar registrado eu queria saber qual o peso do fio de alta tensão qual a distância de baixa tensão de alta tensão aos imóveis da sacada ou da janela de quem é responsabilidade dos fios da Oi eu sei que é uma concessão entendeu pode colocar poste em meio do mato dentro de propriedades particulares deixa eu ver aqui eu queria fazer uma perguntinha a Nael aqui existe prazo para a Light responder quando se faz o caminhamento a Nael tem outra pergunta quando se encerra o protocolo junto a Nael depois de que é depois o consumidor ou depois a Light dá o parecer os indicadores da Light estão sendo verdadeiros então são várias perguntas são muitas perguntas mas como eu tenho cinco minutos eu já deixo bem claro deixo registrado aqui apresentei umas fotos para a senhora Josiane e para o senhor Tiago eles ficaram assustadores na verdade entendeu em relação aos fatos apresentei as fotos meu não o senhor eu esqueci o senhor 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 e a presidente que não tinha ciência agora estão tendo ciência tomaram um susto tá eu vou apresentar aqui o seguinte eu vou não vou dizer não vou ter um provas aqui é no município no bairro do engenho por exemplo vou começar pelo bairro do engenho nós temos fios de baixa tensão de alta tensão passando por cima dos imóveis encostados no telhado e uns encostados no telhado por cima dos imóveis nós temos fios na sacada meia de um metro meia de um metro da sacada nós temos postes vai fazer 30 anos poste de madeira 30 anos e agora em agosto entendeu mostrei aqui para eles aqui nós temos poste fazendo papel de torre com distância de mais de 300 metros entendeu que eu sei 40 metros me corri estiver errado mas ainda aceitava ser mais de 100 metros tá interessante nós temos eu tenho agora eu vou falando matoso a minha mãe eu tenho dezenas de protocolo e eu tive o absurdo semana passada que quarta-feira já vem reclamando várias vezes junto a light tá junto a light que a boneca do transformador o pessoal fala boneca não sei o termo técnico mas a boneca do transformador tá soltando toda hora não somente do transformador do trafo rural como é identificado que é uma área rural mas é uma área rural que tem poça saúde tem colégio nós temos restaurante nós temos chalés nós temos transporte coletivo nós temos transporte de alunos nós temos igrejas entendeu e temos tem proprietários nós temos advogados que moram lá nós temos é artista de televisão então é uma área que tem um contativo suficiente então eu vou explicar o que está acontecendo lá a incompetência eu digo não eu tenho provas aqui a incompetência da gestão isso não estou falando da senhora não gestão da coordonaria e da gerência da zona oeste do Rio de Janeiro que fica já é cara agora é absurda se eu fosse presidente eu tinha mandado os dois embora entendeu não estou falando que eu sou o gestor da parte dos consumidores entendeu eles tinham que ser mandados embora porque eu estou para você ter ideia sabe o que tiveram a capacidade de fazer tiveram três vezes na minha casa para ver se tinha gato e a última vez tiveram a capacidade de meia cortar meu cadeado eu tinha feito isso antes eu procesei a lata e ganhei a causa tá ganhei a causa e foram lá na minha mãe para ver se tinha gato eu também isso eu sou capaz e outra coisa também vocês estão falando vocês estão falando aí de gatos eu queria saber da parte da Light se a maioria dos gatos fica na Zona Oeste se fica será que os coordenadores e o gerente estão coniventes com esses fatos uma pergunta eu queria fazer agora vou dizer uma coisa no Matoso precisa de poda ano passado não teve uma poda lá no Matoso se parecer da medição de vocês é mentira é falsa tá deixando bem claro isso tá deixando bem claro isso tá então eu estou eu estou explicando isso a vocês começar a me levantar o que está acontecendo eu tenho aqui vou ler o barro do engenho o barro do engenho o barro do engenho só vou finalizar aqui nós temos umas situações absurdas acontecendo lá o poste estava podre pêndulo o coordenador Zona Oeste falou que estava bom o técnico estava bom estava ótimo eu botei a matéria no jornal eles foram lá trocar os postes só dessa forma entendeu tá bom tem várias outras situações absurdas tá muito obrigado desculpa atrapalhar vocês aí de trás aí companheiros tá mas tem muita coisa aqui eu queria até ler documento da própria lá diz que tem que trocar tem que fazer uma atenção entendeu é isso tá bom muito obrigado obrigado senhor na sequência convida a senhora domênica noronha consumidora eu vou falar rapidamente na verdade eu tenho um convite um desafio aos três pessoas da mesa peguem o uniforme da light se vistam de uniforme da light peguem uma prancheta uma máquina fotográfica e entrem na maré na rocinha na cidade de deus pra dizer assim olha vou fazer uma inspeção aqui pra regularizar a situação eu tenho certeza que vocês três não entrariam por segurança mesmo ficariam com medo eu entrei no borel entrei na ria das pedras já visitei a maré você só entra sinceramente com uma pessoa da comunidade ou pra visitar uma instituição de caridade ou o que seja essa é a realidade então eu acho que as pessoas tem que encarar a realidade de que são comunidades que o poder público não atua se a concessionária de correio não pode entregar a carta como você pode obrigar a Light a prestar um serviço lá vocês não teriam coragem de entrar nessas regiões eu acho que isso precisa ficar bem claro e a ANEL precisa ter a coerência e também acabar com essa hipocrisia de achar que a área da Light é única na verdade eu gostaria de solicitar que a ANEL considerasse a área de concessão da Light dividida com as áreas que são possíveis de atuação e as áreas não possíveis de atuação isso afeta tudo então as métricas que a gente está discutindo de DEC e FEC por exemplo elas precisam também ser divididas as áreas que a Light pode atuar eu concordo precisam ser melhoradas não faz sentido em Copacabana ter gatos de 20% se em Copacabana nas regiões que a Light possam atuar tem 20% que ela seja incentivada a combater essas perdas mas se ela tem perdas de baixa tensão de 90% a gente está falando de perdas de 90% em regiões como a Maré como é que ela pode atuar lá o poder público não entra se você tem atuações que saiu no jornal nacional até ganharam prêmios 24 horas a favela da Maré foi cercada desculpe do alemão foi cercada durante muito tempo as forças militares blindadas do exército da Marinha então durante aquelas 24 horas se a luz fosse cortada a Light seria punida por esse corte então eu acho que isso tem que ser coerente e isso não afeta só a Light acho que é importante dizer que isso afeta a ampla região de São Gonçalo também extremamente violenta existem outras concessionárias que tem violências tem questões de violência muito prevalentes eu acho que muitos consumidores vão reclamar do alto custo de luz todo mundo sabe disso mas a parcela que realmente é devida da Light é muito pouca sejamos coerentes que houve erros regulatórios muito grandes a bandeira tarifária que devia ser instituída no começo de 2014 foi passada para 2015 e ainda tem outros senhores que muito bem sabem que ainda vão entrar a gente tem por exemplo erros que foram cometidos para empréstimos compulsores de Itaipu que as empresas estão ganhando na justiça é uma conta bilionária que vai chegar e dado as questões fiscais do governo a gente sabe que vai acabar tudo no consumidor então acho que é importante sermos coerentes que os efeitos financeiros muitos já estão sendo implementados e outros ainda estão por vir então meu pedido ao Anel é para parar com essa hipocrisia a questão do ar-condicionado foi pedida já em 2012 tudo bem vocês talvez não consigam fazer mas todo mundo sabe disso eu entrei no Borel as pessoas deixam lâmpadas ligadas porque não tem iluminação pública as pessoas deixam o ar-condicionado ligado pelo prazer de chegar em casa com o ar-condicionado ligado são muitas vezes ar-condicionados de parede são os que mais consomem energias eu fui todo mundo vê isso essa é a realidade então eu gostaria de pedir que quando fossem feitas as métricas e análise da área de concessão fossem levadas em considerações as áreas que realmente possam ser passivas de atuação e as que não sejam e também atentar que as políticas de segurança do Estado como as UPPs estão retraindo então existe áreas por exemplo Cidade de Deus que a própria UPP já diminuiu então quer dizer o próprio Estado ou está diminuindo a sua atuação de segurança pública ou tem as questões financeiras e por último desculpe eu queria só mencionar isso é informação pública coisas de jornal você tem questões por exemplo o Estado deixa de pagar a luz mas sabe como é que o Estado deixa de pagar a luz ele paga da área administrativa porque as pessoas não querem que a área a corte de luz na área administrativa e deixa de pagar quem? Hospital escola juiz então que juiz vai dar uma liminar para a Light para você cortar a luz de hospital escola mas a área administrativa que poderia ser cortada ele paga então essa é a realidade então eu gostaria que isso fosse pelo menos reconhecido pela ANEL eu sei que é uma questão política difícil mas que isso fosse levado em conta nessas métricas por que eu falo isso? porque eu acho que a gente precisa ter coerência de que para ter bom serviço para ter uma concessionária sólida economicamente a gente precisa desse tipo de atuação e sejamos coerentes hoje a Light está de pé não pela distribuidora da Light quem está financiando a distribuidora da Light são os ativos de geração então a ANEL diz que quando olha para a Light companhia ela olha para a distribuidora geradora separada mas quem tem financiado a distribuidora é os ativos de geração então quer dizer se a Light não tivesse os ativos de geração ela já teria tido um problema financeiro muito sério então acho que isso precisa ser de fato encarado a questão do ar-condicionado foi pedido em 2012 engraçado que eu vi a apresentação da Light vi os comentários e a resposta da Nelson não podemos parametrizar ar-condicionado bota o IBGE para fazer surveio faça alguma coisa dizer que não pode levar em consideração foi uma resposta mais sinceramente incoerente e sinceramente é uma covardia eu acho a ANEL não considerar certas peculiaridades o Estado não pode ser presente o Correio não pode entregar a carta bem estou direitinho muito obrigada obrigado senhora Domênica eu convido na sequência o senhor Rubens Muniz que é presidente do conselho representante regionais da Firjan bom eu eu venho aqui do do ponto de vista do empresário quando vi esse impacto de 20,56% no aumento da tarifa no aumento de restrição da economia de dificuldades do mercado e de dificuldades de correção de preço para a indústria em especial para a indústria do Estado do Rio de Janeiro onde a Light atua quer dizer dentro da linha de exposição do senhor Fernando do Conselho de Consumidores a indústria do Estado do Rio vai perder competitividade porque esse reajuste de 20,56% que foi proposto pela ANEL no momento atual é totalmente inadequado totalmente difícil de ser compensado então eu gostaria de solicitar a ANEL que mantivesse uma redução nesse percentual levando em conta a dificuldade da indústria no Estado do Rio de Janeiro que hoje paga a energia mais cara de todo o Brasil a outra coisa que eu queria comentar sobre a questão do roubo por exemplo a indústria está sendo penalizada por uma questão do roubo mas agora mesmo foi falado aqui mesmo que 57% do roubo de energia se dá nas classes A, B e C então não tem nada a ver com a violência não tem nada a ver com o marginal que não deixa entrar na favela tem a ver sim com a ineficiência na fiscalização das classes A, B e C só aí conseguiria mais de 57% de redução de roubo e não seria justo penalizar toda a empresa todos os consumidores em cima de uma ineficiência que está flagrante que não que não procede então era isso que era a minha argumentação falar sobre a questão do roubo que eu acho que o roubo é por falta de eficiência no controle do gato nas regiões onde é fácil acesso não precisa ter polícia e a questão da indústria no estado do Rio de Janeiro esse aumento de 20,56% vai criar dificuldades muito grandes de sobrevivência numa competição nacional quando se produz aqui para vender no mercado nacional como um todo era isso que eu queria falar muito obrigado senhor Rubens na sequência eu convido a senhora Luciane Costa dos Santos que é presidente da associação dos moradores da comunidade do faz quem quer bom dia bom dia mesa bom dia de novo presidente bom dia aos companheiros então a minha vinda aqui hoje é para saber que eu queria saber da mesa assim por que a gente está ficando dentro da comunidade de 5 a 10 dias sem energia já que a gente tem consumidores protocolados dentro da comunidade antigamente há uns 2 anos pouquinhos atrás a gente conseguia esse atendimento com mais rapidez através do conselho através da ajuda dos companheiros a gente conseguia ser atendido com mais rapidez porque a associação dentro da comunidade pelo menos a minha e as dos demais companheiros que aqui presentes estão elas dão todo o aparato e respaldo a companhia da Light dentro da comunidade né eu eu faço a minha parte os demais companheiros fazem a parte deles a gente não tem problema algum com o serviço da Light dentro da comunidade e de uns 2 anos para cá a gente tem acontecido isso com frequência e a gente não sabe o que falar para aqueles consumidores que pagam a companhia porque eles ligam para a companhia eles fazem um protocolo eles aguardam e ainda assim ficam de 5 a 10 dias aguardando a Light a gente vir consertar um transformador se é uma rede que cai um poste que cai porque a maioria de dentro das comunidades são de madeira se é um poste que cai é de 5 a 6 dias 4 dias o conselho pedindo o conselho pedindo o conselho pedindo e nada disso acontecendo então assim a gente só queria saber como a gente vai agir o que a gente vai falar como a gente tem que fazer dentro da comunidade para estar dando a informação para esses consumidores de dentro da comunidade que pagam a companhia entendeu só até aqui obrigado obrigado a senhora na sequência eu chamo o senhor Gilson Rodrigues de Araújo que é o vice-presidente da Federação Municipal das Associações de Favela do Rio de Janeiro bom dia mesa bom dia a todos o que me trouxe aqui como vice-presidente da Federação das Favelas do município do Rio de Janeiro já atuante dentro do conselho há quase 21 anos a gente trabalhando junto e acompanhando também a empresa também dentro dos atendimentos à comunidade só que de um tempo para cá você tem investimento da Like dentro da comunidade só que o retorno dela depois não vai demora 10 dias semana do Natal as pessoas ficaram sem luz morro da formiga e eu peguei o protocolo hoje o nosso entendimento é esse pego o protocolo mediante isso você intermedia para alguém na empresa só que hoje a gente está conseguindo fazer mais isso então as pessoas estão ficando sem energia então ficou 10 dias o morro da formiga e outras áreas também sem sem energia agora é uma questão que nós estamos vendo como ouviu um rapaz da Like um funcionário falando ali que ele ficou de 8 horas da manhã às 8 horas da noite que o tráfico lá na comunidade tal mandou que ele fizesse a sociedade depois que terminasse quanto tempo estaria aquela comunidade sem energia para que o paralelo tomasse uma providência dessa também uma atitude dessa sabemos que é errado tá mas nós pegamos áudio inclusive de policiais no complexo da Penha falando agora vamos estourar o transformador peraí então não é o traficante o traficante não é burro que ele mora lá a família dele mora lá como é que ele vai estourar aquilo ali mas que vai penalizar ele então acho que a empresa tem que buscar mais a parceria junto à federação das favelas a qual tem cadeira tem cadeira lá conversar mais isso não está tendo entendimento eu acompanhei eu acompanhei gente da empresa em comunidade aonde o companheiro estava preocupado em ver as ligações irregulares com a liderança do lado e o tráfico lá o cara tirando quase foto da mesa de droga do tráfico então eu inclusive me expus também nesse dia lá eu me expus então acho que está faltando na verdade sentar e conversar para que nós possamos em conjunto resolver essa questão da comunidade que não é justo você que paga né pagar para aqueles que não pagam você está com a tua conta em dia tá então essa é a nossa voz da federação das favelas eu acho que a empresa ela tem que ser parceira tem que investir mais no social nas comunidades isso não acontece isso não acontece há muitos anos que não se vê isso o investimento da impulso social da empresa dentro das comunidades fez parceria mas com o pessoal do governo do estado a qual está esse escândalo aí a comunidade crescendo o PP falido tudo falido e aí as associações continuam lá os presidentes continuam lá sendo eleitos e pela comunidade nós só legitimamos mediante morador votante esse negócio de tráfico se meter não tráfico não se mete ele não se mete agora é uma questão na verdade está faltando é isso é uma parceria é sentar todo mundo e conversar essa questão para melhorar essa questão das comunidades que o grito é total está ali já vim mais por questão de trabalho então não puderam vir mas a verdade é essa temos que buscar lá a gente tem que ser parceira tem que sentar com a federação tem que sentar com o próprio conselho e ouvir que tem representante lá nós somos o que lá somos boneco se a gente vai lá todas as agendas chegam a gente vai lá senta lá discute as questões mas cadê não se tem parceria você continua ligando eu mesmo pouco tempo atrás eu falei eu não vou mais fazer contato não estou me sentindo um boneco não está sendo mais resolvido não está sendo mais resolvido então gente é isso não tem esse negócio que tráfico para tráfico não para inclusive semana passada eu escutei isso dentro do morro sou do morro do Turano lá está trabalhando lá tem uma parte que segundo está parada porque não tem recurso para poder fazer não tem recurso não Gilson parou aqui que não tem recurso para poder fazer a liderança passou para mim isso lá pô não tem recurso 95% vai ficar um pedacinho da comunidade sem ser contemplada o que está acontecendo está entendendo então essa é a nossa fala nós temos que estar junto ali estamos companheiros ali estão sempre me ligando o pessoal o pessoal lá da comunidade lá do escondidinho eu fui lá há um ano e meio atrás para ver os postes lá com o companheiro com o amigo da Light o poste continua lá eu estive em reunião com o pessoal ontem que a gente está vendo a questão da privação da SEDAI então estava lá o pessoal reclamando também da Light então nós temos que estar juntos tem que lutar e aquilo ali amanhã vai se tornar uma indenização para o morador que vai cair aquilo na cabeça do morador o poste está perigoso está pendurado o poste e a Light não vai lá resolver a liderança abriu lá os moradores desceram para a palestra desceram para a palestra só que na verdade está entendendo gente e outra coisa nós estamos às horas de Light estamos lá parceiro estamos abertos a conversa temos que conversar senão isso aí vai vai explodir e quem vai pagar é o funcionário infelizmente que nego vai resgatar funcionário na pista realmente não precisa ser na favela lá na pista aquilo lá é rua na favela não foram buscar o carro lá na frente lá agora se buscar a liderança vai ser feito o funcionário da Light vai entrar vai sair sem ter o sistema emocional dele abalado tenho certeza de que eu já acompanhei isso dentro do turano tá obrigado gente bom dia para todos obrigado convido na sequência o senhor Márcio Barbosa de Lima presidente da Embratel bom dia a todos meu nome é Márcio presidente da associação de moradores da Embratel no complexo de Manguinhos é a minha primeira fala aqui como eu vim ouvindo a Light falando a Natel tudo eu gostaria de falar o seguinte para a Light o dia que a Light eu quero saber qual foi o dia que a Light entrou em contato com a comunidade ou quis entrar dentro da comunidade que ela foi impedida nunca aconteceu nem vai acontecer traficante nenhum da favela vai impedir ou prender alguém da Light para prestar seu serviço que não vai prejudicar ele não vai prejudicar os moradores quem manda na comunidade não é os traficantes é os moradores que são a maioria porque o dia que um daqueles traficantes lá impedir Light água luz esgoto gás para os moradores ele não consegue ficar lá porque a polícia no dia seguinte ou no mesmo dia vai lá e acha ele porque denunciam pegam ele faz o que for qualquer traficante qualquer bandido dentro de uma comunidade ele é impossível dele fazer alguma coisa que ele prejudica a comunidade porque ele não consegue viver lá dentro porque ele come dorme acorda lá dentro o dia que ele deixar a pessoa ter água luz essas coisas ele não vive lá dentro então essa história que o traficante impede faz isso e aquilo é mentira é mentira o que falta é caráter vontade de trabalhar e de fazer porque a gente está dentro de uma comunidade como uma pessoa que trabalha tem 4, 5 filhos ganha um salário mínimo por mês vai pagar uma conta de 300, 400 reais é impossível a Light vem e fala não tem não tem recurso não tem como não tem o benefício que ela já ganhou desde 2013 para onde foi isso aí vamos botar uma conta rápida aqui a comunidade não paga tudo bem vamos supor vamos dizer que a comunidade paga a conta de telefone a comunidade paga a conta de internet de tv a cabo a comunidade evoluiu as pessoas estudam as pessoas trabalham as pessoas se formam sai médico enfermeiro pagodeiro jogador de futebol sai tudo de dentro da comunidade então a comunidade evolui e quem tem a raiz de dentro da comunidade ele quer ver o melhor lá a Light não faz investimento nenhum dentro de comunidade nenhuma ela não tem interesse nenhum de fazer investimento em comunidade nenhuma os postos estão lá há mais de 30 anos os fios estão tudo lá em pedaço em pedaço emendando já chegou lá e faz um paliativo em um poste de outro a metragem é 30 metros em 30 metros tem 5 emendas aonde que vai ficar a energia ali a Light chegar lá com certa nenhum dia duas, três, quatro horas depois o mesmo fio arrebentou porque faz um paliativo aí fala não tem material não tem material a empresa que praticamente mais arrecada no Rio de Janeiro a gente paga a conta de luz mais cara do Brasil eu garanto e faço um desafio aqui para a Light no Rio de Janeiro são mais de 200 comunidades eu estou falando de Manguim o complexo de Manguim são 100 mil pessoas eu sou presidente lá há 17 anos eu faço um desafio para vocês se botar um valor de uma mensalidade num valor de 70 reais eu aposto para vocês que 80% vão pagar eu desafio vocês falar que isso não aconteça porque as pessoas que é em um banco chega lá pede uma conta de luz que é um mostrar o endereço dela um comprovante de residência as pessoas não tem elas vão aonde? na associação de moradores pedir uma declaração de residência a pessoa quer ter identidade quer ter um endereço fixo não tem aí vem falar a questão do correio correio entrega a carta sim está lá a associação cheia de carta quando eles não acham o endereço eles deixam lá com a gente a gente entrega acontece que o endereço está incompleto a gente entrega porque a gente conhece é uma coisa diferente de falar que o correio não entra porque se a correspondência não chegasse lá como a conta de luz chega então? a conta de telefone de light de luz de internet chega tudo a pessoa hoje vou falar os valores que tem toda a comunidade que você pode fazer o levantamento TV a cabo o pessoal paga em média 70 a 50 reais telefone em média 80 a 100 reais porque a pessoa não vai pagar 80 a 70 reais de luz vai pagar sim as pessoas querem pagar eu duvido que as pessoas não querem pagar e vão falar eu tenho um gasto eu tenho um gasto agora vamos fazer uma soma estou falando só de manguinhos de 100 mil moradores fora que tem complexo do Alemão Rocinha complexo da Penha complexo da Pedreira e complexo do Lins e por aí vai 100 mil moradores em manguinho fora as empresas que tem lá Fio Cruz refinaria de manguinhos tem os correios que é a central dos correios ali dentro de manguinhos a Fio Cruz é dentro de manguinhos tudo dentro de manguinhos vou falar se botar 70 reais de média ali dos moradores de 100 mil vai dar uns 70 milhões não dá para comprar material não dá para pagar funcionário se quem não hoje em dia não está recebendo nada se cai 70 milhões na conta nossa senhora é coisa para caramba aí vem com desculpa que não consegue receber que não consegue fazer serviço eu duvido que o dia que a Light fazer uma parceria real não é uma parceria de jornal de matéria de televisão não com a comunidade associação de moradores está aqui a gente chega lá o funcionário da Light ele entra e sai começa ali a falar o traficante me pediu sabe porque o traficante está impedindo porque eles falam que o traficante pediu não é moradores porque a gente liga tem um protocolo faz o pedido 4 ou 5 dias pessoas sem luz aí tem pessoas que é camada lá com o aparelho ligado como é que fica qual é a atitude que a gente tem que tomar se tomo 4 ou 5 dias sem luz eu vou para a rua fechar a rua tacar fogo em um ônibus pegar pedra chamar atenção aparecer porque eu estou escondido lá dentro sem luz sem nada então tem que formar um meio de aparecer é o único meio e tu acha que a gente quer fazer papel de vândalo de destruidor de quebrar ônibus quebrar isso quebrar aquilo não mas a gente chega no limite da pessoa que tem que fazer alguma coisa para aparecer e é isso que a gente não quer porque a gente não é vândalo a gente não é bicho a gente quer fazer uma parceria calate a gente quer cumprir com nossos direitos mas eu quero ver vocês fazer o papel de vocês cumprir botar a cara vamos trabalhar sim vamos chamar a associação vamos chamar os moradores lá vamos prestar conta lá e vai acontecer isso mesmo duvido que isso não aconteça um bom dia boa tarde obrigado obrigado eu chamo na sequência a senhora Jaqueline de Paula que é presidente do conjunto habitacional Nelson Mandela bom dia bom dia bom dia pessoal da mesa bom dia meus amigos eu queria falar com a a presidente da Light que eu queria que a senhora se botasse um pouco no nosso lugar queria que a senhora fosse um pouco estou convidando a senhora para ir na nossa comunidade porque o tráfico não manda na nossa comunidade porque nós fomos eleitos pelo morador primeiro foi falado aqui que classe B classe A classe não sei o que tem roubo de furto com certeza tem na nossa comunidade também tem só que lá foi falado também que fica duas horas duas uma hora sem luz nós fica dez dias cinco dias se não fossem os amigos do conselho que a gente enche o saco deles de manhã de madrugada toda hora a gente já tinha fechado a rua não para fazer baderna porque a gente somos de favela mas não vamos fazer baderna assim a gente só estamos aqui não é para só dar porrada na Light não é para convidar vocês para ir para a comunidade lá também tem pessoas que pagam nós estamos aqui falando em cima de protocolo não é certo a pessoa da comunidade que paga luz sofrer pelaquela metade que não paga e estamos aqui também pedindo pelas pessoas que não pagam como a minha amiga ali acabou de pedir para poder botar setenta reais oitenta reais se a Light já está sendo roubada então vamos ganhar a Light tem que pensar em ganhar já não estão sendo roubados não estão pagando nada né então oitenta reais vocês vão estar ganhando então faz uma reunião junto com o conselho junto com as associações de moradores que vocês vão ganhar botando oitenta reais vocês vão ganhar porque é muito fácil Copacabana Barra Tijuca ter roubo e ficar uma hora duas horas sem luz qual é o roubo é diferente o roubo da barra de Copacabana é diferente do roubo da favela não é não é diferente e a gente fica cinco dez dias mesmo assim só fica cinco dias ou dez dias porque a gente exucrina os conselhos que graças a Deus ainda tem a parceria deles com esse governo do jeito que está a gente ainda tem ainda tem eles como parceiro dois anos pra cá nem eles estão podendo ajudar a gente porque antes a gente não ficava isso tudo mas agora não sei o que está acontecendo que de dois anos pra cá até eles estão sofrendo em ajudar a gente a gente estamos pedindo pelo amor de Deus nós estamos vindo aqui pedir pelo amor de Deus a parceria da Light junto com o conselho e as associações de moradores e eu agradeço obrigado obrigado a senhora eu convido o senhor Francisco de Assis Trajano de Oliveira que é o presidente da associação Samura Marchel boa tarde gente deve ser boa tarde já né então deixa eu falar sou o presidente da associação Samura Marchel estamos sofrendo de novo de novo não já tem muito tempo já que estive sofrendo já com isso uns dois anos antigamente a gente fazia lá a ligação pedindo luz né falta de luz as pessoas que pagam e pediu protocolo a gente fazia e aguardava dois três quatro dias e as pessoas muitos no caso né tomam remédio tem essas coisas todas pessoas doentes precisa de luz e a gente não está mais conseguindo isso antigamente conseguia hoje a gente não consegue mais e a gente tem que estar sempre ligando para o conselho o conselho sempre ajudando a gente mas está tendo um dia para cá que a gente não está conseguindo isso é eu tenho três portes lá que está para cair já fiz esse pedido já tem dois anos até agora nada então tipo assim vai cair e isso quer ou não vai sempre cair na conta do presidente porque os moradores às vezes não entendem acho que a associação tem que resolver tudo isso aí no nosso trabalho nosso trabalho é comunicar né passar para lá o que está acontecendo e a gente não está tendo isso infelizmente eu não sei o que está acontecendo antigamente tinha mais apoio hoje não tem tivemos uma manifestação em 2013 que nessa daí a gente ficamos acho que foi as comunidades todas sem luz Mandela 1 Mandela 2 em Bratel que teve uma confusão grande lá que deu polícia não sei se vocês lembram então o que a gente está querendo mais é a parceria da Light acho que a Light tem que estar mais presente tem que estar mais junto com a gente muitos moradores falam com a gente que a gente poxa Francisco vem aí a gente precisa pagar o que a gente não pode é pagar uma coisa absurda mas botar uma taxa que a gente possa pagar uma taxa de 70 ou 80 reais porque pô para ficar desse jeito não tem como por exemplo eu graças a Deus a minha área onde que eu fico eu não estou com problema de luz mas eu tenho que ficar preocupado dormir preocupado com os outros moradores porque não tem aí passa 3, 4 dias sem vir aí quando o cara vem e faz o paliativo aí daqui a pouco de noite acontece a mesma coisa falta luz de novo então tipo assim as pessoas ficam irritadas porque queima aparelho queima ar-condicionado queima ventilador queima tudo e na verdade ela não pode nem correr atrás porque ela não paga luz mas tem muitas pessoas que pagam luz ali entendeu e muitos querem pagar então acho que a gente tem que ver o que a gente pode fazer até mesmo para lá a gente não tomar prejuízo porque queira ou não ela tendo uma taxa que todo mundo possa pagar com certeza vai ser bem melhor para lá então é isso cara eu também estou preocupado com os portes tem porte lá que tem mais de 30 anos está para cair já fui comunicado várias vezes por morador então tipo assim vai esperar cair para mim poder tomar e depois que caiu eu avisei a associação então vai na minha direção então acho que a lá a gente tem que estar mais junto o conselho está lá a gente tem outras comunidades também que estão no mesmo problema da gente o morador quer pagar e vamos ver o que a gente pode fazer ok é isso aí obrigado presidente convido o senhor Marcos Vinícius Santos de Moura que é presidente da associação dos moradores do complexo do alemão bom dia bom dia bom dia a todos viemos aqui também procurar um meio de ajudar a comunidade porque está um caos dizendo aí a palavra aí que a light está funcionando não está porque no início começou a usar os presidentes das associações para poder botar o sistema novo foi posto o sistema novo é transformador esquemado é pauda de árvore árvore caindo eu demorei até chegar hoje nessa reunião que eu fui convidado pelos nossos amigos aí pelo motivo que fizemos um pedido para poder retirar uma árvore que estava em cima da rede elétrica não foram e a árvore está lá caída tem alguns moradores sem energia e sob o fato também de os postes né obstruindo passagem que eles colocaram o sistema novo mas não retiraram mas não retiraram os postes velhos há mais de 15 de 15 postes entram de madeira caindo na casa de moradores e mais pauda de árvore para ser feita ou seja se o serviço estivesse funcionando nada disso estaria acontecendo então a gente só pede para a light ter uma parceria com as comunidades ter essa caminhada junto para poder evitar esse transtorno porque no início começou a funcionar mas chegou no objetivo eu acho da onde a light queria né e as coisas começaram a parar pedimos para que comece a caminhar com a gente e que as coisas funcionem porque não está funcionando nada nada está indo corretamente e as contas estão vindo alta e moradores quando pedem em cima do protocolo como de fato a palavra são as mesmas de 10 a 5 dias para poder ser atendido então acho que o recorde de audiência de processo está dentro das comunidades porque muitas pessoas que moram lá são idosos deficientes tem algumas dessas pessoas que precisam estar com energia e a light não está reconhecendo isso é só isso que eu peço a vocês tá obrigado presidente convido o senhor Paulo Raimundo Barbosa que é o presidente da associação dos moradores de Manguinha bom dia a todos meus companheiros estavam ali falando ai meu Deus de céu já não é mais 5 minutos vai ser uma hora bom dia a todos bom dia ao pessoal da anel bom dia ao pessoal da light agradeço a presença do pessoal da light mas antes de qualquer coisa deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é extremamente pertinente todos os companheiros que estiveram de comunidade usaram isso aqui como oportunidade de se queixarem porque é normal isso essa oportunidade que nós temos aqui e a anel colocou a light aqui para nos ouvir então essas queixas elas vão ser totalmente colocadas mas eu vou um pouco além das queixas eu vou para as perguntas porque as queixas eles já fizeram as perguntas elas se fazem da seguinte forma quais são as instituições que estão aqui a não ser a light e a anel porque se falou da polícia mas a polícia não está aqui representada nem para se defender e nem tampouco para se colocar então a gente tem que pensar nisso o traficante não vai vir aqui para se posicionar mas a polícia tem que vir se posicionar certo? eu acho que é uma das perguntas que tem que ser colocada com mais clareza uma outra coisa eu acho que é o seguinte é o grau de responsabilidade quem é responsável por quê? a light de prestaram serviço de nós enquanto os consumidores pagaram por esse serviço estou errado, presidente? mas uma vez que a prestadora de serviço não cumpre o papel dela eu também não tenho que cumprir o meu então assim a gente vai ficar nessa guerra vai ficar uma via de mão dupla ninguém vai se entender nunca se serve de alento se serve de caminho eu acho que a light ela tinha que sentar com as lideranças comunitárias e fazer um projeto que era isso é um projeto de encaminhamento de projeto eu acho que é válido falar sobre isso a gente poderia muito bem a light estar pegando algumas pessoas que já tem curso de eletricidade dentro da comunidade levar pra dentro fazer um curso e pegar essa pessoa e botar dentro da comunidade pra acabar com o índice de inadimplência porque o morador da comunidade uma vez pela light ele consegue persuadir aquele cara a não errar mais a não pecar e não roubar mais energia elétrica mas tem que ser um cara da comunidade não tem que ser um cara de fora o cara de fora ele vai ser oprimido ele vai ser oprimido qualquer funcionário da light que chegar pra conversar com morador de comunidade ele vai ser oprimido gente tem que ser sincero isso é fato nós estamos lá no dia a dia nós vemos isso é isso que nós temos que pensar um meio termo sair pra gente poder chegar e parar com esse negócio de falta de energia elétrica e outra coisa eu vi uns discursos aqui que eu lamento profundamente que enquanto morador do Rio de Janeiro e Carioca que sou de ter ouvido que é da cidade partida a todo lugar que eu vou discutir sobre qualquer coisa eu escuto no fundo no fundo entre outras palavras a cidade partida o que que é favela o que que é asfalto porque que morador de favela faz isso morador de asfalto não faz gente isso entre outras palavras é deixar claro que a cidade é cidade partida que morador de comunidade ele faz isso porque morador de comunidade e o morador do asfalto faz porque faz é tipo assim morador de comunidade é assim não morador de comunidade de asfalto é assim o tom de voz é até outro até muda o tom de voz e isso me deixa muito triste porque além de ser carioca eu sou brasileiro isso me deixa muito triste ainda vivemos num momento tão difícil pra todo mundo onde a gente encara as pessoas com medo a gente anda um com medo do outro do lado assim então nós temos que parar com isso nós temos que começar a mostrar que nós podemos fazer a diferença e fazer a diferença nesse momento é sentarmos todos e conversarmos porque sinceramente gente se a gente for tentar trazer um estado combalido uma prefeitura que está começando agora para discutir conosco nós não vamos avançar não quem está no prêmio somos nós a Light enquanto prestadora de serviço nós enquanto consumidores que estamos sofrendo as consequências então nós temos que sentar e nos resolvermos senão nós não vamos chegar a lugar nenhum essa era a minha fala e muito obrigado tá gente obrigado presidente convido na sequência o senhor Lucas Meirenfeld que é pesquisador do grupo de estudos do setor elétrico bom bom dia a todos como foi apresentado meu nome é Lucas eu falo em nome do GZ é um grupo de pesquisa que atualmente está fazendo um projeto junto a Light para poder analisar mais com calma essa questão das perdas não técnicas que como foi bem apresentado pelo rapaz Daniel pode ser tanto fraude quanto furto e quanto problemas de gerenciamento da própria distribuidora mas que como a gente pode ver mais veemente no caso do Rio de Janeiro a questão da fraude e do furto é muito mais severa muito mais séria então acaba sendo esse tema que levanta muito esse indicador de perdas não técnicas da Light então a gente está fazendo esse estudo junto a Light para entender melhor esse problema das perdas não técnicas então a gente vai analisar bem a questão de como como está esse tema no mundo certo nos países da África nos países da América Latina como esse problema de perdas não técnicas está no mundo e como está especificamente mais no caso da Light quais são as peculiaridades da Light para entender por que que o Rio de Janeiro é o estado que tem o volume de perdas não técnicas mais elevado do país inteiro por que isso acontece e para entender um pouco isso recentemente no final do ano passado a gente fez um seminário junto com diversos atores atuantes no estado do Rio de Janeiro nisso participou a polícia participou a Ampla Niterói lá em São Gonçalo participou os Correios e participou uma empresa de saneamento básico e todos eles salientaram a questão da violência a violência de fato prejudica a operação da empresa e de fato não deixa ela operar da maneira adequada para conseguir atuar contra esse problema das perdas não técnicas como o Nivaldi falou no vídeo os Correios tem esse problema de áreas de restrição à entrega certo e o interessante é que os CEPs eles mapeam por CEPs então os CEPs certos CEPs não acontecem entrega esses CEPs muitas vezes são mutáveis por que? porque o crime acompanha de certa forma para poder justamente roubar as correspondências dos Correios então o problema que prejudica essa empresa no caso da empresa de saneamento ela falou que tentou operar a distância nessas áreas em relação à Polícia Civil foi comentado que de fato a questão da segurança no Rio de Janeiro nos últimos anos está sendo delicada a gente está passando por um processo de mudança e de piora mudança negativa no caso e que é um problema que a gente vai ter que atuar em cima e as próprias UPPs estão passando por um processo de enfraquecimento o Estado não está mais com o recurso de expandir e além disso fazer a manutenção desse programa porque cresceu muito mas também precisa as UPPs precisam estar sendo sempre aprimoradas para conseguir embarcar todos os desafios que precisam ser encarados em cada comunidade e nesse seminário também participaram distribuidores de outros estados de outros lugares a Ampla acabou oferecendo informações que são muito similares àquelas que foram que os mesmos problemas da Light a Ampla também enfrenta mas as distribuidoras de outros estados São Paulo Mato do Grosso do Sul a questão da violência pode-se perceber que é muito menos intensa o caso do Rio de Janeiro realmente é um caso à parte e que precisa ser analisado pela ANEL de maneira diferenciada para não prejudicar a empresa e não prejudicar a remuneração dela e torná-la inviável de maneira inviável financeiramente por fim eu queria então salientar essa questão da segurança que de fato no Rio de Janeiro nos últimos anos a questão da segurança tem piorado tem ficado um quadro mais delicado o programa das UPPs tem sido enfraquecido não temos perspectiva de novas UPPs no curto prazo porque o estado está sem dinheiro por diversas outras questões e que esse caso da segurança pública sendo enfraquecida somada a uma crise econômica que estamos vivendo que são diversas pessoas que estão sendo desempregadas principalmente no estado do Rio de Janeiro a gente teve aí a fala do pessoal da indústria somada também a uma tarifa que no Rio de Janeiro não é barata por diversos fatores sejam encargos ICMS e tal e também que compondo a tarifa o fato que o Rio de Janeiro é um caso que dificilmente consegue ter muitas pessoas que sejam beneficiadas pela tarifa social ou seja poucas pessoas conseguem ter esse benefício para conseguir ter uma tarifa menor mais viável para a restrição orçamentária de cada um então esses três casos conjugados tornam o problema das perdas não técnicas e da inadimplência muito sério de ser combatido e precisa ser levado em consideração pela agência quando for tratar esse problema era isso que eu tinha para falar obrigado obrigado Lucas os expositores que haviam se inscrevido já terminaram eu ainda tenho antes das minhas considerações finais eu tenho aí mais alguns minutos eu gostaria de ver se algum consumidor ainda queria fazer o uso da palavra por mais cinco minutos por favor eu peço que o senhor diga o seu nome para que a gente possa registrar por favor eu sou o vice-presidente da associação de defesa do trabalhador e do consumidor e ouvi tudo aqui e também faço perícia técnica a respeito de ligações da Light e verifiquei o seguinte a Light não está sendo eficiente no trabalho que ela faz por tudo que foi falado aqui que eu não vou repetir de novo e está pedindo um aumento para bancar a ineficiência dela eu vou pedir um aumento de 4% do meu salário que eu gasto mal o meu dinheiro no uso da minha família entende o que acontece é isso se a Light não está sendo eficiente ela não tem que pedir aumento ela tem que ser cobrada para ela melhorar o atendimento nas comunidades principalmente ela botou o sistema de chips lá no coisa e deixa de considerar que o ponto de entrega do consumo dela é a casa do cliente e o cliente é furtado pelo vizinho pelo outro e ele paga por um problema que era da Light a Light transfere para terceiros os problemas dela então ela tem que melhorar o atendimento tem que botar uma fiscalização do próprio funcionário dela que alguns fazem até gato para algumas comunidades cobrando por isso e aí ela fica com o chip lá ineficiente pagando pouco e aí todo mundo bota gato no sistema do coisa então hoje o que acontece é isso teve um aumento em 2010 2013 2015 2016 e que é um junto em 2017 para cobrir a falta de eficiência dela isso não é justo para o consumidor obrigado o senhor poderia falar o nome do senhor o seu nome por favor o seu nome para a gente poder registrar mais alguém por favor eu peço que digam o nome e a bom dia boa tarde bom dia a todos meu nome é Sebastião Benjamin Alves eu fui convidado por e-mail da agência reguladora que fiscaliza em nome do interesse em atendimento interesse público de todos agência nacional de energia elétrica eu vim participar dessa audiência pública porque quando eu li no meu e-mail a lei 12.000 que autorizou 7.8 que autorizou esse aumento de 5 que foi mostrado aqui pelo técnico eu vejo aí a legalidade tá o princípio da eficiência tá e a diminuição da responsabilidade conforme tá aqui na obra do Celso Antônio Bandeira de Mello do ministro do Supremo Tribunal Federal frente à agência que é pública de consórcio público no âmbito dos processos judiciais de responsabilidade com danos morais de uma falta de energia o protocolo foi justamente pra isso pra mostrar a eficiência da empresa pra prestar um bom serviço e a agência que regulariza quando ela faz esse aumento e em contrapartida determina um serviço de qualidade que ele mostrou com objetivo se não cumprir com a eficiência ter o contrato finalizado e isso é fundamental ainda mais no Brasil que nós estamos vivendo hoje qualidade de vida por cidadão e no combate à corrupção é importantíssimo a própria lei 12.211 de 2011 a lei de informação de interesse público é importantíssimo pra todos todos e tem como a Light seguir com o artigo 37 inciso 6 cumprir a responsabilidade de fazer um planejamento de seguir o contrato do termo aditivo aonde ela pode melhorar fazendo isso aí parceria com comunidade chamando fazendo planejamento fiscalizando e investindo é isso essa é a minha cooperação gostaria de deixar também aqui pro presidente da ANAEL em nome de todo interesse público da comunidade tá eu atualmente eu moro lá na comunidade do Alemão na comunidade da Baiana que ontem houve falta de energia lá mas a moradora ligou no mesmo dia a Light voltou com a luz eu vi aí uma responsabilidade de que dá pra assumir essa responsabilidade e sou a favor desse aumento tá na hora do Brasil mudar o Rio de Janeiro ter um serviço de luz de qualidade obrigado alguém mais gostaria de fazer pode fazer senhor Herman tem mais cinco minutos pro senhor tentar ser bem curto pra vocês que faltou algumas perguntas quando se faz uma denúncia junto a ANAEL é a segunda pergunta referente a ANAEL existe prazo para lá de te responder essa é uma pergunta a segunda o colega já tem que perguntar vou fazer um aditivo no colega ali eu gostaria de saber quais os órgãos que foram convidados e que estão presentes entendeu e terceiro mediante os fatos apresentados aqui e eu também apresentei a situação se conta qual o senhor já estão conscientes se vier trazer danos materiais ou físico ou vitimar uma pessoa fatal a lei tem que ser responsabilidade para o dolo entendeu só isso que eu deixei claro mas nada muito obrigado obrigado professor em volta por favor tem localidade lá o outro dia sem energia é mais pra tentar dar um esclarecimento aqui eu eu sou pesquisador professor do instituto de economia da UFRJ e coordeno um grupo de estudo do setor elétrico que esse ano está completando 20 anos então eu acho que a gente tem que tomar uma atenção muito grande no sentido de entender qual é o problema quer dizer eu tenho uma concessão pública essa concessão pública tem custos e essa concessão pública tem especificidades operacionais como é o caso que está mais sensibilizando aqui obviamente ao identificar esse problema não se está não se está acusando A, B ou C é um problema de uma característica operacional de uma área de concessão pública e estas características implicam em custos em custos que dificultam a própria eficiência da empresa e o esforço que a NEO faz é no sentido de identificar esses custos e de alguma maneira ratear esses custos pelos consumidores ao mesmo tempo que coloca para a administração da concessionária para a concessionária pública no caso a Light coloca metas que ela deve perseguir e caso ela não persiga ela é punida então não se está acusando comunidade de que ela não de que a culpa é da comunidade nós temos uma estrutura social e econômica no estado do Rio de Janeiro na região de concessão da Light com características que levam a agência reguladora a identificar esses custos e propor o equilíbrio econômico financeiro através das tarifas através das tarifas da tarifa e colocando para os próximos quatro anos metas de desempenho então por um lado não se acusa a comunidade é um fato que o Rio de Janeiro tem que outros estados tem é um fato e que não vai ser a Light que vai resolver esse fato não vai ser a Light que vai resolver esse fato ela é sujeita a este fato e a agência reguladora tem que fazer este equilíbrio do ponto de vista tarifário que é a maneira que ela tem de estabelecer isso esse é que é o problema uma empresa que tem mais de 100 anos se me falha a memória 111 anos que é uma empresa tradicional no país tradicional no Rio de Janeiro um Estado que sofreu transformações que afetou a sua base econômica e a sua base social e que a concessionária é sujeita a essas transformações e que a maneira que o Estado tem frente a essa concessão de equilibrar o funcionamento dela é através da tarifa esse aqui é o ponto em regiões mais ricas do país onde não tem esse tipo de problema as tarifas também sobem mas não sobem na mesma proporção em função de que eles não convivem com esse tipo de problema que é o problema de você ter áreas de sérias restrições operacionais só queria dar um pouco esse esclarecimento e agradecer essa possibilidade enaltecendo a atuação da agência reguladora de criar esse espaço de diálogo e de transparência que a faz a nossa agência uma das melhores do país em termos de agência reguladora de serviço público obrigado obrigado eu pergunto se tem mais alguma pessoa que gostaria de fazer bom e não tendo eu vou tecer alguns pequenos comentários não respondendo perguntas porque em muitas das perguntas que foram feitas aqui principalmente do senhor Herman são perguntas de cunho de padrão de redes e o padrão de rede é a distribuidora que determina esse padrão por normas então eu acho que essas perguntas espaçamento entre um poste e outro distância de cabo de baixa tensão a alta média tensão pode ser encaminhado a distribuidora eu acredito que talvez a distribuidora tenha até no site dela as normas disponíveis para ser consultado as redes que a distribuidora constrói ela tem que construir dentro da norma é bem claro isso em qualquer distribuidora não é o caso da light qualquer distribuidora no Brasil que construir rede ela constrói dentro da norma se um terceiro construir uma rede a revelia da distribuidora sim aí não vai ter o padrão talvez da distribuidora mas a questão o senhor fez uma pergunta a respeito de indicadores se eles são verdadeiros os indicadores que a ANEL apura porque são os indicadores é a ANEL que apura os indicadores mediante informações da distribuidora eles são coletadas de um sistema que é auditável pela agência é obrigação que aquele sistema do call center da qual chega as reclamações e dá início e quando encerra ele tem que ser auditável então a gente parte do pressuposto que um sistema auditável ele é um sistema que está sendo informado de forma verdadeira porque em caso não sendo a resolução 63 da ANEL que é uma resolução que ela faz aplica as penalidades tem um item muito específico informação falsa ANEL é um dos itens mais graves que tem então nenhuma distribuidora em sã consciência gostaria de fazer uma informação falsa a agência já viu se ela saiba das consequências então a questão de prazos que o senhor perguntou na resolução 414 tem todos os prazos que a distribuidora tem que seguir tanto para atendimento numa religação de consumidores que são consumidores da distribuidora não se pode falar daqueles consumidores que não são regularizados um consumidor que fez vamos dizer puxou um rabicho e a rede não é uma rede convencional esse não é consumidor da distribuidora isso é importante deixar claro e isso acontece em algumas comunidades é pena que a senhora Domênica não esteja aqui quando ela fez o convite para que a mesa fosse em algumas comunidades eu gostaria de esclarecer que eu estive em 2013 em Rio das Pedras antes de ser regularizado na Rocinha no Complexo do Alemão o ano passado eu estive em Duque de Caxias São Gonçalo com as distribuidoras então eu conheço um pouco da realidade e da dificuldade das comunidades lógico tem todas as dificuldades como bem disse o professor Nivaldi é uma questão social e não é a NEO e nem a Light que vai conseguir resolver isso o Estado brasileiro tem que ajudar a resolver isso então é a tipologia das redes o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa mas a topologia aqui por ser de Boos é muito mais difícil ainda para o atendimento de forma mais eficiente de energia elétrica sendo um município quente um estado quente nós somos um país tropical o consumo de energia se torna maior ainda por ar-condicionado ventiladores eu entendo isso é o consumo de energia e uma energia ela não sendo tão barata embora que ela não é a mais cara do Brasil em essa revisão se vira efeito ela vai ser a décima quarta mais cara do Brasil então nós temos 13 outras bem mais caras também no Brasil é muito em função de do tipo da topologia da rede muito em função é do custo da energia da geração que cada vez está ficando mais cara e da expansão do sistema para trazer essa energia o senhor sabe muito bem que a energia né que nem de Belo Monte ela vai ela tem uma linha dois bipolos que vão que vão vir direto ao Rio de Janeiro indo de Caxias é isso daí são 2.500 quilômetros a um custo aproximado essas linhas de 10 bilhões de reais estão sendo pagos não pelos consumidores do Rio de Janeiro mas por todos os consumidores do Brasil mas é por as por as usinas nossas hidrelétricas serem cada vez mais longe se torna um pouco mais caro não tenha dúvida disso nós temos é sã consciência e a ANEL tem uma preocupação enorme com a questão do aumento do custo sabedora das dificuldades do povo brasileiro eu também sou consumidor todos que estão aqui são consumidores e nós pagamos a conta de luz e não é barata a gente sabe que não é barata mas o mundo de hoje não tem como ficar sem energia em hipótese alguma agora eu gostaria também de conclamar a Light a respeito dessas demoras eu acho que todas as comunidades falaram sobre quatro dias três dias cinco dias então isso é uma preocupação eu acho que com certeza a Light tomou nota mas nós tomamos nota de todas as áreas aqui nós vamos repassar isso para a Light a questão da Light da resposta quando se faz uma reclamação a ANEL ela tem prazos para responder a ANEL porque quando um consumidor faz um questionamento no call center da ANEL a respeito de uma informação que não foi dada para a Light nós acolhemos ela só vou dizer a metodologia nós acolhemos ela e perdemos a Light a resposta porque na verdade nós não temos a resposta quem tem que dar a resposta é a própria distribuidora que nós entendemos que em última instância ela teria que já ter dado essa resposta ao consumidor lá que era muito mais ágil mas aí ela tem um prazo tem a área de ouvidoria dela ela tem um prazo para dar a resposta à ANEL e a ANEL também dá uma resposta ao consumidor se satisfeito ou não se o consumidor não estiver satisfeito nós voltamos a conversar com a distribuidora então são dez dias sete para a distribuidora e três para a ANEL tá não ele tem que ser avisado pelo consumidor pelo canal da ANEL não quando ele reclamou para a ANEL tá isso quando ele reclamou para a ANEL então a ANEL viu o nosso sistema que informa a ANEL não pode continuar com o mesmo protocolo não tem problema nenhum tá agora ele tem que motivar a insatisfação dele não satisfeito por não satisfeito se é uma questão legal aí é difícil né porque às vezes a resposta é aquela que tem que ser dada com base legal aí o consumidor mas eu não estou satisfeito não mas aí aí é complicado né você entendeu sim tá foi questionada também a questão de a polícia aqui não a ANEL não entende que nós estamos tratando de revisão tarifária da distribuidora nós não temos que tratar de polícia o ambiente é pacífico nós não temos isso né aliás em momento nenhum nós temos que trazer força policial para tratar em eventos da ANEL o dia que nós tivermos que fazer isso nós não mais faremos porque a preocupação nossa é realmente nós todos os brasileiros somos ordeiros partimos desse princípio né eu acho que a força policial ela tem que ser ouvida no âmbito dela não no âmbito da ANEL na questão de de energia elétrica até porque nós queremos que todos os consumidores tenham energia elétrica não com a força policial andando junto isso para nós é péssimo tá e reitero aos senhores que todas as todas as informações que aqui foram prestadas queixas elas serão tratadas tá a distribuidora inclusive ela falou no início eu por falha minha não disse ela ela tem uma uma equipe aqui para tratar de assuntos diversos se algum dos senhores quiserem fazer uso né uma sala lá daqui acho que se não me engano a sala urca foi uma falha minha isso eu peço desculpa aos senhores praticamente no final da coisa que eu aviso que tem uma sala mas nunca é tarde se precisarem estão à disposição a forma dessa audiência pública ela em princípio não seria isso que eu estou fazendo ao final que a ANEL não faz mas nós estamos mudando a forma de audiência pública também então por nós estarmos alterando ou seja vamos ter um diálogo maior com a sociedade não só ouvindo também dando resposta naquilo que a gente conseguir naquele momento da resposta se a gente não conseguir naquele momento acolhemos o questionamento pegamos o endereço daquele cidadão voltamos para casa fazemos o nosso trabalho e prestamos a informação então essa metodologia nós estamos implantando por completo a partir da próxima audiência pública infelizmente nesse momento não é na Light vai ser na Celp mas é uma grande distribuidora também que tem problemas bastante parecidos com o que a Light tem lógico talvez não tenha um nível de complexidade eu acredito que não tenha mas tem tem bastante problema também porque esse problema de diversidade social nós temos no Brasil todo então eu mais uma vez gostaria de qual é qual é os órgãos que foram convidados e não estão presentes eu eu não estou com essa relação dos órgãos que foram convidados nós convidamos todas as associações nós convidamos as federações nós convidamos o conselho consumidor ele está aqui presente as entidades de classe creia convidamos todo ministério público é no jornal nós fazemos uma divulgação bastante bastante para muitos dos consumidores aqueles consumidores nós mandamos mais de 10 mil e-mails para todos os consumidores que haviam reclamado no nosso site e deixaram e-mail nós mandamos e-mail se eles queriam vir a audiência pública estava disponível tanto que alguns se manifestaram aqui porque vieram receber o e-mail da ANEL então foi bastante divulgado pois não presidente eu gostaria de falar o diretor o seguinte a nossa fala aqui que tanto que o anel e as nossas solicitações já tem no campo de solução para esse problema a gente gostaria de saber se a ANEL vai fazer uma cobrança em cima da light que a socialite vai dar uma resposta para a gente se a gente vai se procurar para todos os presidentes eu notei bastante na fala de vários presidentes aqui que eles gostariam de conversar mais com a light eu acho que isso daí a light em hipótese alguma pode se furtar disso e aliás nunca se furtou se está tendo alguma falha eu acho que a presidente está aqui ela vai com certeza procurá-los e entrar em contato a esse respeito pelo que parece essa representação do serviço de comunidade ela foi articulada pelo nosso presidente da comunidade no conceito de consumidores e através dele a gente vai abrir item aí que dá-se respostas tudo que está acontecendo de falta de conhecimento e a gente até não tinha se comprometido na última reunião do conceito de consumidores de azeitar esse relacionamento com os senhores então a gente também vai colocar o nosso gerente responsável eu acho que não precisa estar escutando é para gravar então dá para vocês terão todo o espaço aí de colocarem novamente os questionamentos mas essa reunião já vai levar alguma resposta em cima do que foi colocado aqui de eventos específicos tá de total interesse da empresa é o nosso ok o poste tem que passar por ali ou dentro das propriedades particulares eu particularmente não tenho como entrar no detalhe eu não sei se a rede de energia elétrica chegou antes do arruamento ou do arruamento eu lhe digo isso não eu lhe digo porque eu por isso que eu estou eu vou explicar minha resposta é eu já estou há 35 anos no setor elétrico eu trabalhei durante 16 anos em distribuidora e estou há 19 anos na agência é em muitos locais a empresa de energia chega antes de ser regularizado o loteamento em caso de loteamento devido ao crescimento às vezes desordenado e às vezes tem poste que fica no meio da rua depois que se faz o arruamento ou às vezes fica fora por conta por conta de casos que tem uma invasão também mas se tem um arruamento já determinado pela prefeitura e tal a distribuidora com certeza ela tem a obrigação de tirar e colocar na calçada isso é norma dela inclusive tá tá ok bom senhores pode então acredito que os senhores todos que tiverem questões específicas que já tenham sido tratadas aqui com a ANEL ou questões adicionais que possam ser tratadas sejam colocadas nesse posto de atendimento que está aqui que a gente vai fazer não só um feedback uma resposta às pessoas que colocaram as reclamações como daremos também um relato à ANEL de tudo que a gente respondeu acho que a gente pode fazer assim para não precisar o doutor Jurosa participar aqui de todas as discussões necessárias nesse momento tá bom bom senhores então acho que a gente fez esses pontos acredito que não satisfiz a resposta a todos mas nós vamos encaminhá-las eu gostaria de mais uma vez então agradecer a todos presentes e que tenham todos um bom dia muito obrigado e que tenham todos o o o o o o o o o Tchau, tchau.